Sessão Legislativa Ordinária da 19ª Legislatura. A Presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior e considera aprovada. Essa reunião se destina a receber, discutir e votar proposições da Comissão e a debater a necessidade e urgência do retorno às aulas presenciais. Passa-se a terceira fase da ordem do dia que compreende o recebimento, a discussão e a votação de proposições da Comissão. Requerimento de Comissão 9.243, de autoria do deputado Celinho do Citrocel. Deputado, requer que seja encaminhado à Secretária de Estado da Educação um pedido de informações acerca do planejamento e do cronograma para a construção da Escola Estadual Joaquim Elisiário da Silva, no município de Santana do Paraíso, conforme entendimentos realizados com a Secretaria. Consulto como voto o deputado Betão sobre este requerimento. Seu microfone está fechado, deputado. Bom dia. Bom dia. Está ouvindo agora, presidente? Sim. Ok. Deputado Betão, vota favorável, presidente. Obrigada, deputado. Deputado professor Clayton, como vota? Obrigada. Obrigada. Eu voto sim, presidente. Obrigada. Deputada Beatriz Serqueira também vota sim. Requerimento aprovado. Passo a presidência dos trabalhos para o deputado Betão para votação de requerimentos de minha autoria. Deputada Beatriz, peço a gentileza que faça a leitura dos requerimentos. Sim, deputada, sim, presidente. Requerimento de comissão 9.390, 2021, deputada que subscreve, requer que seja realizada a audiência pública para debater os impactos, o retorno das aulas presenciais na rede estadual, na onda vermelha do programa Minas Consciente do Governo do Estado. Requerimento de comissão 9.382, de minha autoria, requer que seja realizada a audiência pública para debater os impactos decorrentes do processo de municipalização do ensino do projeto Mãos Dadas, de autoria do Governo do Estado, no município de Ribeirão das Neves. Requerimento de comissão 9.263, de minha autoria, requer que seja realizada a audiência pública para debater as condições de trabalho, carreira e remuneração dos profissionais da educação, lotados nas superintendências regionais de ensino e do órgão central da Secretaria de Estado da Educação. Deputada que subscreve, requer que seja realizada a audiência pública para debater o cumprimento dos termos do acordo de greve, firmado em 8 de maio de 2018, entre o Governo do Estado e a Associação Docente da Universidade Estadual de Montes Claros. A deputada que subscreve, requer que seja encaminhada a governadoria do Estado, pedido de providências para que seja cumprido o termo de acordo, firmado em 2015, em virtude da greve dos profissionais da educação, integrantes do quadro administrativo, lotados nas superintendências regionais de ensino e do órgão central da Secretaria de Estado da Educação, que resultou no estudo por meio do relatório conclusivo do grupo de trabalho, de 22 de outubro de 2015, modificado pelo Decreto 46.871, de 23 de outubro de 2015, e Decreto 46.874, de 27 de outubro de 2015. São esses requerimentos, deputado? Eu só vou retirar de votação o requerimento 9.259, que é sobre a Duno Montes, e apresento em outra oportunidade. Mas são esses os demais requerimentos para a votação, presidente. Vou suspender os... Vossa Excelência pode assumir a presidência e conduzir a votação dos requerimentos de minha autoria, por gentileza. Estamos eu e o deputado Bartô presencialmente aqui na Assembleia. O senhor me escuta, professor? Ouvindo bem? Agora, está me ouvindo? Sim. Então, eu estava dizendo, presidenta, que foi possível ouvir toda a leitura dos requerimentos, então, vou colocá-los em votação nesse momento. Como vota o deputado Bartô? Presidente, vamos me abster, que eu cheguei cinco minutos a atrasar, até peço desculpa pelo atraso, a pandemia realmente está atrapalhando a nossa vida aí, hoje estaria com o meu filho. Sendo assim, vou me abster da votação. Abster. Como vota a deputada Beatriz Serqueira? Favorável, presidente. Deputado professor Cleiton, também vota favorável a todos os requerimentos. Estão aprovados os requerimentos. Devolvo a presidência à deputada Beatriz Serqueira. Obrigada, deputado professor Cleiton. Uma boa semana de trabalho para a gente. Passa-se a primeira fase da terceira parte da reunião, que compreende a audiência pública. A audiência pública, cujo requerimento apresentado é de autoria do deputado Bartô. E passo, então, a condução dos trabalhos da audiência pública para o deputado, que é autor do requerimento, que a partir de agora conduzirá os trabalhos. Quero desejar um bom dia a todas as convidadas e convidados dessa audiência. Desejar um bom debate. E passo a presidência dos trabalhos para a condução dessa audiência pública ao deputado Bartô. Bom trabalho, Bartô. Bom trabalho, Bartô. Pessoal, bom dia a todos. Mais uma vez, peço desculpa aí pelos cinco minutos de atraso. Realmente, pandemia complica muito para a gente. Essa questão de uma semana sim, uma semana não, acabou gerando uma confusão na agenda. Tive que sair correndo com o meu filho para deixar na casa do avô e tal, essas coisas. Acho que vocês não entendem muito bem. Mais um motivo para que a gente tenha a tranquilidade de ter o retorno das aulas e a nossa vida voltar à rotina normal. Já gostaria de dar boas-vindas à Isabela Cavalcante, representando a secretária de Educação. Também a Daniele Belato, da Defensoria. Carolina Andrade Pragrança Capurusso, muito bem-vinda também. A senhora Zuleika, representante do Sindicato das Escolas Particulares que está aqui presente, seja bem-vinda. A senhora Carolina Pereira Martins, psicóloga, também presente, seja bem-vinda. Cleverson Fernandes Lino Batista, professor de Filosofia, remotamente. Geisa Neiva, representante do movimento Escolas Abertas Barbacena, também seja muito bem-vinda. E Cláudia Maria Diniz Couto, representante do movimento Guardiões da Infância e da Juventude, que também está aqui presente, seja bem-vindos. É a dinâmica da nossa audiência, é estabelecer alguns minutos para cada pessoa poder falar. Hoje a gente trouxe representantes dos pais, representantes dos médicos, representantes da justiça, representantes da escola, representantes do poder público. E até mesmo professores também, claro, sempre. Para poder colocar a posicionamento deles a respeito desse tema tão caro e tão importante para a gente, que é Volta às Aulas. Este deputado aqui, lembrando, a gente faz vários e vários trabalhos pró-Volta às Aulas. E dentro disto, eu prefiro, nessa audiência, deixar os convidados colocarem seus posicionamentos e eu ficar só ali, dando algum toque ou outro, mas sem me posicionar de forma a gastar o meu tempo posicionando, vamos dizer assim. Bem, sendo dessa forma, já vamos dar início ao debate, a qual eu vou chamar primeiramente para poder colocar seus pontos. A senhora Isabela Cavalcante, representante da Secretaria de Educação. Início eu pergunto, Isabela, você está pronta para poder falar? Quem pode tirar ela do mute, por favor? Bom dia, Isabela. Tudo bem? Bom dia, deputado Bartô. Estou pronta, sim. Obrigada. Primeiramente, gostaria de agradecer o convite, a oportunidade de estarmos aqui discutindo esse tema que é tão relevante para nós. Bom dia e gostaria de cumprimentar os deputados presentes, os representantes das demais instituições que foram convidadas, que também estão nos acompanhando hoje. Minha fala vai ser breve, né? Temos apenas dez minutinhos. Mas eu queria começar fazendo uma retomada mesmo da discussão que a gente vem promovendo desde o ano passado. Essa discussão quanto ao retorno das atividades presenciais nas escolas, ela se iniciou em meados do ano passado. A Secretaria de Educação realizou diversas discussões ainda em 2020, com diversas instituições, né? Inclusive, alguns dos representantes aqui participaram de discussões com a gente. Tivemos conversas com o Ministério Público, com a Defensoria Pública, com alguns sindicatos, né? Representantes de classes diferentes. E, num primeiro momento, isso culminou numa autorização pelo retorno que foi confirmada por deliberação do Comitê Extraordinário Covid-19 em 23 de setembro de 2020, autorizando o retorno das atividades a partir do dia 5 de outubro. A partir disso, a Secretaria do Estado de Educação definiu uma resolução que autorizava o retorno às atividades em formato híbrido, mas a gente não chegou a dar início às atividades, né? A gente teve um impedimento judicial, a partir de uma liminar impetrada pelo CINDIUT, não podemos iniciar as atividades, então, em outubro. A partir disso, a Secretaria de Educação continuou tentando alternativas, né? Para retomar as atividades. E, em 2021, em fevereiro, a gente teve a determinação da construção de um GT, um grupo de trabalho para definições a respeito da volta às aulas, que foi construído pela deliberação 121 do Comitê Extraordinário e que tinha participação de representantes da Secretaria do Estado de Saúde, da Secretaria de Educação, da Advocacia Geral do Estado, da Constituição Técnico-Legislativa, a Sociedade de Mediadores de Pediatria e a Associação Brasileira de Neurologia e Psiquiatria Infantil e Profissionais Afins. Esse grupo fez várias discussões também em fevereiro ainda, né? Com diversas instituições, diversas entidades. Nós tivemos agendas com o Sinep-MG, com o Ministério Público, com o TJ, Ministério Público do Trabalho, com o Simpro, Associação Mineira dos Institutores Escolares, AMM, CINDIUT, com o DIMI, CINDESP, em que foram feitas diversas discussões a respeito da viabilidade do retorno e da melhor maneira de fazer isso. O trabalho do grupo de trabalho terminou com um relatório final que foi divulgado à comunidade e que está disponível para verificação por meio do portal do Minas Consciente e tivemos a partir daí a definição de uma nova deliberação autorizando o retorno às atividades presenciais nas escolas de Minas Gerais. A deliberação foi publicada no dia 24 de fevereiro e a Secretaria de Educação soltou uma nova resolução com atualizações a partir das discussões do grupo de trabalho, que foi a resolução 4.506, de 2021, com a definição de um novo modelo de retorno. Estabelecemos o início das atividades em escolas que estivessem localizadas nas regiões qualificadas em onda verde e amarela do plano Minas Consciente, iniciando o retorno a partir do primeiro ao quinto ano do ensino fundamental e com uma organização de alternância de semanas. A escola permaneceria uma semana aberta para atividades presenciais, seguida de uma semana fechada com a realização de atividades exclusivamente remotas. E a definição de que a cada 14 dias nós avaliaremos a possibilidade de retorno de mais um ano de escolaridade. Só tivemos autorização judicial para o retorno em 10 de junho, a partir do julgamento do recurso quanto a liminar, que já havia sido enquadrado, e iniciamos a retomada das atividades. Nesse modelo, a partir do dia 14 de junho de 2021, com o retorno dos profissionais às escolas. Para cada ciclo de retorno que a gente tem, a gente sempre inicia com o retorno dos profissionais às escolas. Eles retornam primeiro, realizam atividades de preparação, de acolhimento e de formação para receber os estudantes na semana seguinte. Então, na semana do dia 14 de junho, nós recebemos os profissionais de anos iniciais, de escolas de anos iniciais, para essa preparação, e passamos a receber os estudantes a partir do dia 28 de junho. É importante dizer que, mesmo com o retorno das atividades presenciais, a Secretaria permanece ofertando o regime de estudos não presencial, que segue sendo a principal ferramenta para a cómputo de cargo horário dos estudantes, por meio do plano de estudos doutorado e das atividades complementares realizadas pelos professores, e que o retorno, por esse motivo, também é facultativo às famílias. A família decide se o estudante está autorizado a retornar ou não às atividades presenciais. Caso ele retorne, ele vai ter acesso aos dois modelos de ensino, ele terá atividades presenciais e continuar realizando as atividades remotas. Caso ele não retorne, ele permanece com as ferramentas disponibilizadas para ensino remoto, por meio dos planos de estudos doutorados, pelo Se Liga na Educação, com o nosso programa de vídeo-aulas, e pelo Conexão Escola 2.0, que é o aplicativo de acesso. Na semana passada, a gente teve uma nova alteração na previsão de retorno, com uma deliberação do Comitê COVID-19, que autorizou o retorno nas escolas localizadas em regiões qualificadas como Onda Vermelha. Então, hoje, nós temos três cenários possíveis de retorno após essa definição da semana passada. Os municípios que estão em Onda Vermelha, a gente autorizou o retorno às atividades dos anos iniciais, primeiro ao quinto ano, iniciando a partir de hoje o retorno dos profissionais para preparação, acolhimento e formação, e retorno dos estudantes na próxima semana, a partir do dia 12 de julho. Um segundo cenário são os municípios que já estavam em Onda Amarela e Verde e que já haviam iniciado as atividades com os anos iniciais e que agora estão autorizados a ampliar esse retorno para o nono ano do ensino fundamental e para o terceiro ano do ensino médio. E um terceiro cenário que nós temos são as escolas que estavam localizadas em municípios que estavam em Onda Vermelha e que agora passaram para a Onda Amarela ou Verde e que agora poderão retornar tanto com os anos iniciais quanto no nono ano do ensino fundamental e terceiro ano do ensino médio. Essa alteração com a autorização em Onda Vermelha nos levou a fazer uma atualização das nossas orientações, das nossas resoluções, que foram encaminhadas às instituições na sexta-feira. Todas as escolas foram orientadas. A gente tem hoje mais de 90% das nossas escolas preparadas para o retorno. É importante lembrar que a Secretaria de Educação elaborou um checklist a partir do protocolo sanitário de saúde com a definição das adequações que deveriam ser feitas no espaço físico da escola, compra de materiais de limpeza e de higiene e a adequação com orientações também para os estudantes e profissionais quanto à etiqueta respiratória e o modo de se portar em cada espaço escolar. Esse checklist foi aplicado e acompanhado pela Secretaria de Educação. O checklist foi assinado pelo diretor, validado pelo inspetor escolar de quadra regional e a partir dele que a gente controla qual a situação das nossas escolas. Então, hoje, a gente considera que as escolas estão organizadas e preparadas para receber os estudantes por meio de um retorno seguro. É importante lembrar que esse é um retorno gradual. A gente não volta com todos os estudantes. Os diretores estão orientados a organizar grupos de estudantes onde o interesse pelo retorno for muito grande. Durante a semana de preparação dos profissionais, os diretores fazem um levantamento dos estudantes que estão interessados em retornar e se organizam para recebê-los na semana seguinte. E nesse processo, a gente estabeleceu uma comunicação muito próxima com a família para garantir que todos recebam as orientações mais adequadas para o retorno. Além disso, é importante dizer também que já estávamos nesse processo há muito tempo e que as crianças já vêm tendo grandes prejuízos de aprendizagem. Por mais que o ensino remoto ofereça uma série de recursos e ferramentas, a gente sabe que muitos estudantes ainda têm dificuldades de acesso ou, por exemplo, no caso dos anos iniciais, ainda têm dificuldades nesse estabelecimento de vínculo com a escola e esse retorno é muito importante para que eles retomem o processo de aprendizagem e para que a gente garanta a alfabetização desses estudantes. De modo geral, essa é a nossa organização hoje. O secretário de Educação segue a pergunta para novas discussões e para qualquer debate necessário a respeito desse retorno. A gente tem feito um acompanhamento muito próximo também dos estudantes que estão presentes e de qualquer sinal epidemiológico que leve à suspensão de atividades ou que leve a algum acionamento da secretária de saúde. Hoje a gente tem um sistema de monitoramento em que a gente consegue verificar quais profissionais ou estudantes não compareceram à escola devido a relatos de sintomas. Essas informações são repassadas à secretaria de saúde também para acompanhamento. Mas essa primeira semana de retorno que nós tivemos, as primeiras semanas de retorno foram positivas, não tivemos registros de casos após o retorno dos estudantes. Então, é um sinal de que a organização vem funcionando e que a gente vem conseguindo fazer o acompanhamento adequado. Deputado Bartô, obrigada. Encerro por aqui minha fala. Agradeço. A secretária de Educação permanece à disposição para qualquer esclarecimento necessário. Eu que agradeço, Isabela. Aproveito também e dar boas-vindas à minha colega Laura que está aqui do meu lado, ao deputado Mauro Tramonte e deputado Bruno Engler que estão remotamente, bem como a senhora Mariana Martins, senhor Cleverson Fernando e senhora Cecília Rodrigues que também se juntaram a nós. Mauro e Bruno Engler, vocês que estão remotamente, caso desejam falar, só jogar aqui no chat que eu estou acompanhando e darei a palavra a vocês. A princípio, darei a palavra a Laura, deputada Laura que está aqui com a gente também, quer ter algumas palavras sobre essa questão de volta às aulas. Fique à vontade, Laura. Obrigada, presidente Bartô. É uma satisfação estar aqui hoje nessa audiência pública que é uma audiência tão importante, inclusive quero agradecer pela iniciativa, pela parceria nesse assunto que eu acho que hoje é o maior desafio e eu acho que a gente está caminhando para a maior conquista da sociedade em Minas. O que a gente defende aqui não só o direito das crianças, esse direito que é constitucional que está previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente como absoluto e prioritário, ou seja, não há questionamento quanto ao direito das nossas crianças à educação e nem existe questionamento quanto à absoluta prioridade do cumprimento desse direito. Então, quando a gente fala que as escolas devem ser as primeiras a abrir, as últimas a fechar, na verdade, o que a gente está é traduzindo um preceito constitucional de um direito que está não só na nossa Constituição brasileira, mas inclusive na Declaração Internacional de Direitos Humanos. Então, é fundamental que isso seja garantido e que seja preservado de todas as formas. Hoje, eu fico muito feliz de estar nessa audiência aqui com vocês, vejo que a gente tem vários representantes aqui de grupos de pais, movimentos pela volta às aulas e é muito bonito a gente ver a sociedade civil, os pais, as mães defendendo e participando dos processos políticos para que a gente tenha esse retorno garantido para as nossas crianças. Eu, como parlamentar, tenho atuado nisso desde o início do ano passado, a gente tem atuado não só na articulação junto ao governo do Estado, aqui eu quero aproveitar para cumprimentar a subsecretária de desenvolvimento da educação básica, a Isabela, que fez a explanação e a cumprimentar pela decisão extremamente acertada do Comitê COVID na semana passada de liberar as aulas, inclusive na Onda Vermelha. A gente sabe que ainda existem, na verdade, uma das nossas regiões no Estado que está na Onda Vermelha com cenário desfavorável, que é a única onde a gente ainda tem o ensino remoto preconizado em relação ao ensino presencial, mas de todas as 14 regiões hoje do Minas Consciente, 13 delas estão na garantia de exercício desse direito de aulas presenciais, inclusive com as escolas com checklists completos, cumprindo todos os protocolos previstos pela Secretaria de Saúde. É importante lembrar que esse retorno, não só nas escolas particulares, que é fundamental, importantíssimo e que já vem acontecendo, mas também nas escolas públicas, é o que vai garantir que as nossas crianças tenham maiores oportunidades no futuro, independente da classe social que elas estão. Então, a gente permitir hoje que as escolas que tenham um checklist completo, garantido esse retorno, inclusive nas escolas públicas, com toda a segurança, seguindo protocolos, é um ganho que a gente está proporcionando não só para a nova geração, para as crianças, é um ganho para toda a sociedade. acho que talvez a gente, tanto gestores públicos, quanto sociedade, às vezes, não tinha, e talvez a gente até não tenha a real noção dos impactos que vão ser gerados por tanto tempo de escolas fechadas. A gente tem algumas estimativas, 15 anos de defasagem em aprendizagem, a gente tem vários estudos, mas esse movimento de retorno às aulas presenciais é fundamental. Mais uma vez, não só para as nossas crianças que merecem e que precisam que a gente defenda esse direito prioritário absoluto e constitucional à educação, mas é um ganho e impacto para toda a sociedade que vai poder ter esse prejuízo um pouco diminuído, quanto antes a gente tem esse retorno sendo efetivado. Então, mais uma vez, quero parabenizar o governo de Minas, o Comitê Covid, Secretaria de Estado de Educação e de Saúde por ter tomado essa decisão. Eu sou uma defensora das escolas abertas, inclusive na Onda Vermelha, desde o início do ano, quando a gente teve a publicação do estudo do CDC, que é o órgão internacional que baliza diversos protocolos no mundo inteiro, inclusive aqui no Brasil, através da Fiocruz, e o CDC mostrou com evidências e comprovações de que é possível, sim, a gente ter escolas abertas, mesmo em níveis mais críticos da pandemia, desde que seguidos os protocolos adequados. Então, a gente ter esse retorno agora é uma satisfação muito grande. Eu sei que, essa semana, a rede estadual de ensino está se preparando com os profissionais, os professores, voltando aí às atividades para planejamento, e a partir da semana que vem, nós teremos nossas crianças na escola, inclusive nos municípios que estejam na onda vermelha, desde que haja a liberação por parte da Prefeitura. E aí, esse é um ponto importante que eu acho que a gente tem que frisar aqui. De acordo com as definições do governo de Minas, do Comitê COVID, que, inclusive, se baseou, mais uma vez, na análise de especialistas, Sociedade Mineira de Pediatria, de Neurologia Infantil, hoje, de acordo com o governo de Minas, todas as escolas que cumprirem o checklist e que estiverem nas 13 das 14 regiões do Estado, que estão ou na onda amarela ou na onda vermelha com cenário favorável, podem retornar às aulas presenciais, seja escola pública, seja escola privada. Hoje, é importantíssimo que a sociedade foque na necessidade dos prefeitos liberarem essas aulas presenciais, porque hoje a grande restrição que pode haver é no caso de uma definição contrária por parte das prefeituras. Então, acho que esse é um ponto importante para deixar claro, já que a gente tem aqui vários movimentos, pais, participando dessa audiência, que é fundamental esclarecer esse ponto. Não existe mais um impedimento por parte do Minas Consciente ou de qualquer forma. Hoje está liberado, zona vermelha, cenário favorável, zona amarela, zona verde, 13 das 14 regiões do Estado, podem voltar a ter aulas presenciais seguindo os protocolos adequados. Mas, é necessário que haja, de acordo com o que foi definido pelo STF, pela justiça, uma autorização por parte das prefeituras. Outro ponto importante que foi mencionado aqui, esse retorno é facultativo e deve ser, a escolha da família deve ser respeitada. Eu defendo que é importante que as nossas crianças estejam de volta às salas de aula. Eu acho que o adulto que a gente vai ter amanhã com grandes oportunidades, provavelmente, é fruto dessa criança hoje na escola, estudando, socializando, feliz e aprendendo conteúdo. Eu tenho dois filhos, dois filhos pequenos, os dois estão na escola, porque eu acredito muito que é através da educação que a gente transforma a nossa sociedade e que a gente garante que mesmo as crianças de famílias mais pobres possam ter oportunidades para desenvolver suas potencialidades no futuro, para poder, elas também no futuro, serem empreendedoras, gerarem emprego e renda, isso é fundamental. Então, quero aproveitar aqui para cumprimentar, faço questão de cumprimentar cada um dos presentes. A gente tem aqui hoje também Daniele Nezrala, que está representando o Defensor Público Geral, Gério Patrocínio, a doutora Carolina Capurusso, pediatra, cardiologista, intensivista, que é uma pessoa que tem um conhecimento gigantesco de todos os assuntos relacionados em termos técnicos e médicos a essa questão da pandemia, a menor transmissibilidade das crianças. Então, é super importante que a ciência que valia lá no início da pandemia, hoje possa valer também. Lá no início, a gente acreditava por não ter tantos dados, que as crianças eram as que transmitiam para os avós, que era necessário deixar as crianças separadas. Hoje, a ciência, a mesma ciência, com base nas evidências, nos dados, nas experiências, já prova que as crianças não são as grandes vilãs dessa pandemia, muito pelo contrário, são as grandes vítimas. Elas são as que transmitem menos, têm menor carga viral e, por isso, impedir as crianças de estarem na escola, a gente ter todas as atividades funcionando, menos escola, é um crime. É um crime contra nossas crianças, é um crime contra a nossa sociedade. Então, agradecer aqui a doutora Carolina Capurusso. Quero cumprimentar também a Zuleika, presidente do Sindicato das Escolas Particulares, também uma grande defensora da educação, uma grande defensora desse direito constitucional das nossas crianças. Aqui a gente tem também a Carolina Leme Santos, representando o Movimento Pais pela Educação de Pouso Alegre, Caroline Marques, psicóloga, o Cleverson Batista, que é professor de filosofia, Mariana Coutinho, representante do Movimento de Pais pela Volta às Aulas, Geisa Neiva, representante do Movimento Escolas Abertas de Barbacena, a Cláudia Diniz, representante do Movimento Guardiões da Infância e da Juventude, e a Cecília Santana, professora. Se eu não tiver mencionado alguém, tenho certeza que o deputado Bartô o fará, que é possível que às vezes a gente vai ter outros convidados entrando durante a audiência. Quero cumprimentar na figura do deputado Bartô, cumprimentar todos os deputados que estejam, inclusive, remotamente aqui com a gente. E, mais uma vez, parabenizar e agradecer a todos vocês, não só como deputada, mas como cidadã, pelo trabalho que vocês têm feito por esse direito, que é um direito importantíssimo das nossas crianças e que precisa ser preservado. Em uma sociedade onde a educação não é prioridade absoluta, eu acredito que a gente tem uma inversão de valores muito grande. é fundamental que a educação seja priorizada e seja tratada com a essencialidade que ela merece e que está previsto, inclusive, não só na nossa legislação federal, mas também nas declarações internacionais. Então, esse é um pacto que o mundo faz e que o Brasil e que Minas não podem deixar de correr atrás. Educação é um direito essencial, prioritário e absoluto. Obrigada. Obrigado, Laura, pelas palavras. Dando continuidade aqui, a gente preza um pouquinho pela dinamicidade, a gente pede que as pessoas falem em torno de sete minutos, a gente já está com dez pessoas listadas para poder falar, além dos deputados que sempre chegam aqui e às vezes gostam de tecer algumas palavras. Lembrando, Bruno e Mauro, Mauro já declarou que só iria acompanhar aqui a audiência, Bruno, caso queira falar, fique à vontade. E eu vou tentar dar a dinâmica de uma mãe e uma autoridade falando, então sempre ficou assim, a gente vai nesse sentido. Agora com a palavra será a Cecília Rodrigues da Silva Santana, professora. Cecília, pergunto se a senhora está apta a poder falar. Por favor, que pudessem tirar o mute do microfone da Cecília Rodrigues. Cecília, se estivermos ouvindo, o seu microfone está no mute. Assim que a senhora abrir, a senhora estará apta a falar. Isso. Pois não, pois não, vocês estão me ouvindo? Estamos sim, Cecília, seja muito bem-vinda. Sua câmera ainda está fechada, mas fique à vontade para poder falar com a câmera aberta ou fechada. Bom dia. Bom dia. Sou eu quem agradeço imensamente essa oportunidade de estar aqui com vocês. Bom, meu nome é Cecília Rodrigues da Silva Santana. Eu sou professora há 22 anos e há 18 anos atuo na rede municipal. Eu agradeço muito essa oportunidade que eu estou tendo porque como professora diante de toda essa realidade que nós estamos vivendo eu vou usar esse espaço para fazer um desabafo. Um desabafo da angústia que muitos de nós professores estamos vivendo diante de toda essa situação. então há quase um ano e quatro meses exatamente no dia 17 de março de 2020 desde então eu estou afastada da sala de aula. Eu me lembro perfeitamente daquele dia eu estava com uma turma de educação infantil era um dia normal de aula um dia feliz de aula naquele contato gostoso que a gente tem com as crianças quando ao final da aula a diretora nos comunicou que as aulas seriam suspensas por 15 dias devido à pandemia do coronavírus. naquele momento eu me assustei mas logo eu me acalmei e procurei entender toda aquela situação e uma coisa que me marcou muito naquele dia foi que eu entrei no carro peguei somente as coisas que eu havia levado naquele dia mas quando eu olhei pelo retrovisor eu deixando a escola para trás me bateu uma angústia uma tristeza muito grande e eu lembro que eu chorei dentro do carro sem entender exatamente o que estava acontecendo naquele momento e eu vim para casa um pouco atordoada pensando nossa tínhamos planejado tantas coisas para aquela semana era uma terça-feira mas tudo bem e aí eu pensei comigo bom esses 15 dias com certeza eles serão contados como os 15 dias de recesso que nós temos no meio do ano portanto eu tratei de descansar embora tínhamos acabado de voltar nem estávamos ainda no começo do ano eu procurei descansar por aqueles dias aproveitando aqueles 15 dias em casa e absorvendo tudo aquilo que estava acontecendo e passado uns 20 dias mais ou menos não durou 15 dias durou um pouco mais a escola já entrou em contato conosco para nos avisar que a volta às aulas presenciais não seria possível e que nós teríamos que aprender uma nova maneira de dar aula através de vídeos através do celular foi um baque foi um baque muito grande porque nós não estávamos preparadas para aquilo mas pensando nas nossas crianças todas nós nos unimos para esse grande desafio e o que mais me frustra é pensar que tudo aquilo que a gente se propôs a fazer naquele momento nós pensamos que ia durar pouco tempo eu lembro que no começo as famílias estavam todas engajadas todas tiveram uma receptividade muito boa com o material que a gente enviava houve uma colaboração muito grande por parte da família porque todos pensavam que aquilo ali ia durar o que? Um mês no máximo meu Deus e lá se vai mais de uma nesse processo todo o que mais nos angustia como professora é pensar que nós transformamos a nossa casa numa extensão da escola engraçado que ninguém perguntou olha mas você tem condições de fazer isso você tem um espaço adequado na sua casa para fazer isso a sua família colabora a tal ponto que você possa fazer isso eu posso dizer que eu tive todas essas condições mas eu sei de muitos professores que não tiveram as mesmas condições que eu e mesmo diante de todas essas condições que eu tenho eu digo para vocês que é muito frustrante é muito frustrante a gente preparar a aula com todo amor do mundo com todo carinho do mundo e principalmente com as maiores dificuldades do mundo porque é muito difícil a gente planeja a aula numa semana na outra semana a gente prepara todo aquele material impresso que vai ser enviado para a criança na outra semana a gente grava os vídeos que vão ser enviados para as crianças e no dia a dia a gente vai editando esses vídeos para que esses vídeos cheguem com a melhor qualidade possível para essas crianças mas a maior frustração e esse ano para mim está sendo mais frustrante ainda porque eu quis acompanhar a minha turma do pré 2 e eu vim para o ensino fundamental estou com uma turma de primeiro ano estou alfabetizando as crianças que estavam comigo no ano passado e o mais triste para mim que me causa sofrimento é eu perceber que tudo aquilo que eu preparo pensando numa qualidade boa de material para chegar até as crianças em vídeos que façam com que as famílias tenham entendimento e facilidade para poder ajudar os filhos em casa é eu encontrar com as famílias ou receber uma mensagem uma ligação de que a família não está conseguindo olha eu confesso para vocês que eu chego a chorar de tristeza mas o meu choro eu tentei transformar em uma outra maneira se a escola fechou o portão se o portão da escola está fechado para as crianças eu me vi numa situação de ter que abrir o portão da minha casa para atender algumas crianças eu não consigo olhar nos olhos de uma mãe e ver um vídeo de um aluno meu naquele desespero chorando envergonhado que não está conseguindo e não quer me magoar olha que judiação olha que ponto que a gente chegou a criança não querer magoar o professor ai professor eu não estou conseguindo mas eu não queria te magoar e depois a gente conversar com a família e perceber a dificuldade que essa família está tendo de passar o conteúdo para a criança então se o portão da escola está fechado para os meus alunos o portão da minha casa está aberto eu não consigo fazer de outra forma a minha formação ela faz com que eu tenha essa necessidade de fazer com que essa criança venha até a mim já que eu não posso ir até ela no ambiente escolar para que essa criança venha até a mim porque eu não acho justo essas crianças são as maiores vítimas de tudo isso que está acontecendo já vai haver um prejuízo muito grande eu não consigo ver nos olhos dessa criança esse sofrimento e virar as costas para ela e como professora como funcionária pública a minha revolta diante de tudo isso é tão grande tão grande que eu vou confessar para vocês quando liberaram a vacinação para os professores eu fiquei muito feliz mas conversando com a com a secretária de educação do meu município a primeira pergunta que eu fiz foi secretária uma vez vacinadas retornaremos para a escola porque para mim tem sentido eu receber uma vacina para que eu volte para o ambiente escolar para que eu volte a ter esse contato com os meus alunos e ela disse que não sinceramente eu dispensei a minha vacina pedi para que eles dessem a minha dose para uma pessoa que está se expondo muito mais do que eu por exemplo a caixa o caixa do supermercado que me atende quase todos os dias quando eu estou lá essa pessoa está lá desde o dia 17 de março do ano passado e eu estou aqui na minha casa privada de ir à escola para exercer a minha função agora vem a vacina e mesmo assim a vacina não é a garantia de que eu vou voltar para o meu ambiente escolar eu me recusei a tomar a vacina neste primeiro momento vacina sim mas para que eu possa voltar ao meu trabalho e repito mais uma vez enquanto o portão da escola estiver fechado para receber os alunos o portão da minha casa estará aberto principalmente para essas crianças cujas famílias não estão tendo nenhuma condição de atender os filhos em casa e que dependem de mim depende de mim para que eu possa levar essa aprendizagem para ela então da minha parte eu quero fazer esse desabafo como professora que vocês pensem na necessidade de realmente essas aulas retornarem porque lugar de aluno e lugar de professores é na escola muito obrigada tenha um bom dia a todos Cecília a gente agradece muito gratificante ouvir essa frase com tanta ênfase que lugar de aluno e de professor realmente é na escola aqui duas boas-vindas também ao senhor Maurício senhor Maurício que representa o secretário nacional dos direitos da criança e do adolescente do ministério da mulher da família e dos direitos humanos senhor Maurício o senhor vai ser o próximo a falar me dá só um segundinho queria dar boas-vindas também ao senhor Rodrigo Marçal que está aqui conosco e também aproveitarei para ler alguns comentários uma vez que há várias pessoas participando online a gente estimula esse tipo de participação então fiquem à vontade para poder ter comentários tanto a favor como contra também é importante a gente saber o que vocês pensam sendo assim vou ler alguns comentários aqui tá ok com relação a Reis de Pouso Alegre falando que diretor assinou um seclist sem informação adequada nessa área comentou também porque o Brasil e outros países onde as escolas estão reabertas sendo que lá 70% da população foram vacinadas aqui 19 como reabrir escolas sendo profissional muito ainda não foram vacinadas outros só tomaram primeira dose outros foram infectados de que será responsabilidade dessa reabertura porque esses grupos que agora se dizem preocupados com alunos não se preocupam também com a municipalização das escolas do estado infelizmente as escolas públicas não tem estrutura para reabrir pior ver diretores assinando checklists sem ter formação na área epidemiológica portanto quem será o responsável pelo servidor infectado ou que vier ser reinfectado órgãos da justiça continuam trabalhando remoto porque a mesma justiça determina retorno dos professores alunos tudo foi do Reis tá lembrando que eu não vou discutir nem vou entrar em debates cada argumento colocado só mesmo constando aí a posicionamento de cada um fazendo com que eles possam participar dessa audiência também aqui Adriano César Machado Pereira de Belo Horizonte bom dia agradeço o espaço nessa audiência como professor de pais dos crianças inclusive com deficiência considero emergencial e urgente tratar desse tema o Brasil é o país do mundo onde as escolas ficaram mais meses fechadas durante o isolamento social penso que já passou da hora de educação ser considerado como serviço essencial senão nunca teremos um país desenvolvido grato Adriano as escolas brasileiras ficam fechadas por mais tempo que a média dos outros países estudos isso mostra isso vai impactar a aprendizagem e habilidade dos alunos segundo relatórios da organização para cooperação desenvolvimento econômico CDE fechar escolas contra covid faz Brasil exceção global Brasil está entre os poucos que ainda tem colégios fechados ou que consideram recuar de reabertura e Brasil lidera ranking de países em que escolas ficam fechadas por mais tempo tudo isso foram notícias que foram anexadas aqui no comentário do senhor Adriano tem a Júnia de Uberaba realmente não entendo qual metodologia científica e parâmetros epidemiológicos utilizados por uma secretária que libera festas mas não libera as aulas chega a ser revoltante senhor Renó de Belo Horizonte também Reno de Belo Horizonte por que liberar festas e eventos e manter alunos do ensino médio sem aulas presenciais pois bem agradeço o contato de todos essa audiência viz exatamente mostrar isso como que nós aqui achamos extremamente importante a abertura das aulas e colocando aqui contribuindo contando com a contribuição de diversas autoridades aqui bem como mães que estão muito empenhadas nessa reabertura assim como diretoras e professoras também mas aqui saudar mais uma vez as mães pois aqui a gente sempre acha muito importante que a sociedade esteja empenhada e dessa forma se organiza em prol daquilo que ela acredita sendo assim senhor Maurício sem mais demoras agradeço muito senhor secretário estar aqui presente nossa audiência e o senhor está com a palavra fique à vontade para poder falar por favor retirem um monte isso bom dia bom dia bom dia senhor presidente bom dia a todos os participantes aqui dessa audiência pública quero agradecer o convite é uma honra poder participar desse momento aqui com a comissão de educação ciência e tecnologia da assembleia legislativa de minas gerais para debater um tema tão importante como foi anunciado eu sou Maurício Cunha sou secretário estou como secretário nacional dos direitos da criança e do adolescente é uma das oito secretarias do ministério da mulher da família dos direitos humanos eu tenho uma fala baseada aqui vou fazer uma tentar ser sucinto uma breve leitura de alguns pontos que nós destacamos como secretaria na nossa nota técnica para tentar ser o mais técnico possível com base na análise de dados dados epidemiológicos e dados do impacto do fechamento das escolas na vida das crianças e adolescentes brasileiros mas desde já dizer que nós somos favoráveis ao PL que coloca a educação estabelece a educação como serviço essencial e de fato mais do que isso é um crime que está sendo feito contra a infância brasileira manter nessa condição enquanto está todo mundo na rua o pai dessa criança está pegando ônibus está indo trabalhar está indo para o trabalho volta com ônibus lotado para encontrar esta criança em casa e a gente está dizendo que manter esta criança em casa vai prevenir do avanço da pandemia o Unicef já apontou que nós já retrocedemos 20 anos no Brasil com isso nos indicadores de educação a gente voltou para o ano 2000 mais ou menos indicadores de aproveitamento escolar de evasão escolar uma série de coisas então eu tenho uma leitura aqui eu vou tentar ser o mais sucinto possível de algumas pesquisas observação de alguns órgãos inclusive pesquisas interessantes que vem aí de Minas Gerais pesquisa coordenada pelo Conselho Nacional da Juventude com Juve no universo de 24.160 estudantes jovens aponta que 24% dos entrevistados declarou a possibilidade de não retornar aos estudos após o fim da pandemia esse levantamento de nota ainda mais preocupação se comparado com a pesquisa realizada em 2020 pelo Instituto de Ensino e Pesquisa o INSPER o qual estimou que o custo do abandono escolar equivale a 372 mil reais por jovem o que representa mais ou menos uma perda de 214 bilhões de reais por ano para o Brasil levantamento recente pelo Fundo das Nações Unidas para a Infância Unicef aponta que a interrupção da educação em decorrência do fechamento das escolas por conta da pandemia não só acarreta riscos ao bem-estar educação e proteção das crianças em todo o mundo como também consequências econômicas indesejáveis de longo prazo potencializando as desigualdades eis que o tempo de afastamento em atividades escolares para as crianças com baixas condições socioeconômicas torna difícil reverter os índices de evasão escolar além de impactos negativos de toda a ordem especialmente nos aspectos nutricional cognitivo e psicossocial quem falou isso foi o Unicef no relatório de 2020 algumas experiências de reabertura de escolas podem ser destacadas eu coloco a Suécia que adotou medidas menos restritivas de distanciamento social optando por não fechar creches e unidades de ensino fundamental segundo dados da agência pública de saúde da Suécia compiladas pelo governo do Reino Unido comparativamente a Finlândia que fechou suas escolas em 18 de março em 18 de março a 13 de maio de 2020 veja só 3 meses só não houve diferenças significativas nos casos de covid na faixa etária entre 1 e 19 anos de idade posso citar também outros exemplos aqui o Japão a Dinamarca que foi o primeiro país europeu a reabrir as escolas em 15 de abril de 2020 iniciando pela faixa etária abaixo dos 12 anos porque foram consideradas de menor risco de contágio mais prejudicadas pela educação remota e demandantes de maior atenção dos pais Taiwan repetiu a mesma estratégia adotada durante a pandemia do HN1 em 2009 realizando fechamentos temporários e localizados baseados nas taxas de infecções locais em conjunto com medidas de saúde e segurança a Noruega que já em abril de 2020 reiniciou as atividades escolares com as creches e as pré-escolas e logo a partir de 27 de abril de 2020 nos anos iniciais do ensino fundamental outras questões aqui que eu poderia destacar tem muito material aqui eu só tenho 7 minutos outro estudo da Johns Hopkins University aponta para uma preocupação especial sobre os prejuízos do fechamento das escolas para aqueles estudantes com menores condições socioeconômicas cujos pais apresentam alta probabilidade de atuação em atividades profissionais que demandam atuação presencial é o que a gente está vivenciando hoje estudos relacionados pela National Academy of Sciences Engineering Medicine lá nos Estados Unidos apontam em suas recomendações a reabertura de escolas que os riscos decorrentes de um período prolongado de educação remota podem ser maiores para as crianças mais novas mesmo como para aquelas com necessidades especiais tem um caso clássico também já estudado nos Estados Unidos que após o fechamento de escolas em março de 2020 o sistema de alerta precoce que monitora episódios de saúde mental dos estudantes do condado de Clark em Nevada o quinto maior do país enviou mais de 3.100 alertas a funcionários das redes de ensinos locais essa tecnologia permite disparo de alarme sobre pensamentos suicidas possíveis lesões autoprovocadas ou pedidos de socorro e somente em dezembro de 2020 naquele condado 18 alunos haviam se suicidado o menor tinha apenas 9 anos de idade fruto das emergências de saúde mental durante a pandemia essa trágica onda de suicídios de estudantes na região de Las Vegas em torno levou as autoridades locais daquele condado a acelerar o processo de arrebertura das suas escolas ainda em janeiro desse ano o conselho escolar declarou o retorno presencial das sérias do ensino fundamental de grupos de alunos com dificuldades mesmo diante do elevado número de óbitos pela covid-19 superintendentes educacionais em todo o país estão sopesando o benefício da educação presencial em relação ao custo da saúde pública de um lado vem professores e funcionários adoecerem em outros casos morrerem mas de outro observa o impacto psicológico e acadêmico que o fechamento das escolas está acarretando as crianças de lá quase um ano depois do início da pandemia quase dois anos documentos apresentados pela secretaria dos direitos da criança e adolescente em 16 de dezembro de 2020 pelo grupo volta às aulas volta à vida pais médicos educadores unidos pelas crianças de belo horizonte minas gerais apontam a grande preocupação com as consequências psicossociais do prolongamento do fechamento das escolas nós poderíamos analisar várias delas eu vou mencionar apenas algumas dessas preocupações um delas é o artigo as crianças não são espalhadores do covid-19 hora de voltar para a escola publicado pela bmj journals destaca por exemplo que os testes demonstraram que o número significativo de crianças não apresenta sintomas subclínicos levantando suspeitas sobre as taxas baixas de infecção e internação hospitalar confirmadas em crianças suscitando questionamentos de que as crianças de fato estariam sendo vetores de transmissão do vírus a minuta de representação judicial ao ministério público de minas gerais apresentada pelo grupo de mães representantes do movimento paz pela educação contempla uma série de considerações no intuito de oferecer representação em face do município de belo horizonte com vistas à reabertura das escolas fundamentada no artigo 227 da constituição federal artigo 4º do estatuto da criança e do adolescente e decreto 6949 de 2009 que promulgou a convenção internacional sobre os direitos das pessoas com deficiência especialmente no contexto do direito à educação apontando o protocolo do estado de minas gerais para a reabertura de escolas intitulado plano minas consciente que autoriza a abertura das escolas que se concentram na zona verde a exemplo da cidade de belo horizonte bem como evidenciando por meio de artigos científicos correlacionados a supracitada peça de representação que a falta de contato social causa distúrbios na saúde mental dos estudantes tais como ansiedade depressão agressividade medo tristeza suicídio e os vários artigos científicos citados e colacionados supostamente apontam que crianças raramente transmitem covid-19 para adultos que crianças raramente precisam de medicamentos específicos que crianças raramente desenvolvem quadro grave na carta aberta à Assembleia Legislativa de Minas Gerais de autoria da médica psiquiatra doutora Laura Costa Oliveira foram abordados diversos pontos no contexto dos efeitos psicológicos e psiquiátricos do adoecimento mental de crianças especialmente razão do fechamento das escolas ocasionado pela pandemia baseando-se no questionário distribuído a 304 pais de crianças atendidas no ambulatório geral do hospital onde atendem seus pacientes durante o plantão psiquiatra ela faz várias ponderações por exemplo a criança abaixo dos 10 anos de idade não sabe falar ou expressar que está infeliz a depressão na infância aparece como irritabilidade retraimento social alterações do sono ganho perda de peso a criança fica mais manhosa mais apegada aos pais mais inseguro passa por uma piora no rendimento escolar as respostas ao questionário distribuído aos pais e seus pacientes foram alarmantes apontando mais ou menos 80% dos pais relatando 3 ou mais sintomas psiquiátricos nos filhos 29% dos pais quando os filhos estão tendo aula online se acham incapazes de acompanhar os filhos 66% dos adultos estão discutindo brigando com a criança na hora da aula online 49% dos alunos estão mais violentos verbalmente a gente pode citar vários pontos aqui não há tempo de se ater a todos posso citar por exemplo abusos sexuais e físicos que ocorrem na maioria das vezes no ambiente doméstico estão sendo subnotificados visto que a maior parte das notificações vem das escolas de fato nós percebemos aqui na ouvidoria nacional dos direitos humanos uma subnotificação de casos de violência contra a criança o número de casos notificados diminuiu em 2020 em relação a 2019 quando a gente sabe que a violência contra a criança aumentou porque infelizmente a maior parte da violência contra a criança se dá no ambiente doméstico no nosso país e a criança é o grupo mais vulnerabilizado 55% de todas as denúncias de violações no Disque 100 são contra crianças e adolescentes mais do que a soma de todos os outros grupos vulneráveis pessoa idosa pessoa com deficiência injúria racial comunidade LGBT se somar todo mundo não dá o que dá de violações de direitos contra crianças e adolescentes sendo que 90% delas se dá no ambiente doméstico então a nossa criança está sofrendo sozinha está sofrendo muitas vezes em lares que não tem condições de acompanhar essa educação domiciliar e os professores que são aqueles que na sua grande maioria fazem a denúncia das violações de direitos por observarem comportamentos sinais identificadores de violência contra a criança não estão tendo acesso a essas crianças a escola é o lugar onde crianças cujos cérebros ainda não estão formados e precisam desenvolver sinapses fazem conexões e amadurecem graças ao estímulo fornecido pelo ambiente escolar e lá que os processos neurolinguísticos vão se construindo e consolidando um ano ou dois anos sem escola representa uma perda do time e um momento certo de adquirir muitas habilidades que talvez nunca mais serão desenvolvidas então como conclusão com base nas evidências e fatos científicos e jurídicos ora analisados bem como nos artigos quarto do ECA o artigo estou com o ECA aqui nas minhas mãos né educação direito da criança com base no artigo 227 da constituição federal na resolução do conselho nacional de educação número 2 de 10 de dezembro de 2020 conselho federal de educação secretaria nacional dos direitos da criança e do adolescente se manifesta favoravelmente a reabertura das escolas da rede de ensino públicas e privadas em todo o país de forma planejada gradual escalonada por faixa etária se for necessário respeitadas as medidas sanitárias federais estaduais e municipais em vigor expedidas pelas autoridades de saúde competentes facultando-se aos pais ou responsáveis legais das crianças e adolescentes a opção de mantê-las aqueles que quiserem ensino híbrido semipresencial ou integralmente no ensino à distância enquanto perdurarem as restrições de convívio social decorrentes da pandemia e é assim que nós dizemos que muito do discurso que fala sobre a diminuição a necessidade da diminuição da desigualdade social no nosso país acaba sendo de contradição eu tenho um filho que estuda numa escola particular cara e que está no ensino presencial e algumas famílias optaram pelo ensino remoto mas ele está no ensino presencial tendo acesso a uma educação de qualidade enquanto muitas crianças do ensino público que às vezes não tem acesso não tem as ferramentas para uma educação remota de qualidade não estão tendo o mesmo direito que ele está tendo e nós estamos assistindo aí a uma ampliação desse gap de desigualdades muitas vezes perpetuadas por grupos que fazem justamente no discurso a necessidade de diminuição desse gap então essa é a posição e nós esperamos que de fato de fato a criança seja a prioridade do nosso país e essa atividade essencial para ela que é a educação que ela possa ter de fato acesso a esse direito agradeço muito a oportunidade eu vou precisar me retirar daqui a 30 minutos mais ou menos vou ficar acompanhando vocês tá bom por um outro compromisso e fico à disposição dos participantes muito obrigado senhor Maurício nós que agradecemos sua presença aqui só engrandece o evento muito obrigado sem delongas irei passar para a doutora Carolina Capuruso pediatra cardiologista intensivista inclusive por coincidência foi a pediatra do meu filho que teve um problema do coração quando nasceu seja muito bem-vindo doutora Capuruso e fique à vontade aí para ter suas palavras antes de qualquer coisa eu gostaria de agradecer ao convite dos senhores deputados a estar participando aqui dessa audiência de extrema importância foi coincidência né deputado Bartô eu já o conheci há muitos anos quando nós graças a Deus salvamos o coraçãozinho do seu filho que hoje é uma criança super saudável esse convite inclusive não tem absolutamente nenhuma relação com isso quem me conhece sabe que desde agosto do ano passado eu venho trabalhando com isso através dos estudos científicos e a própria experiência de consultório e hospitalar para quem não me conhece eu sou formada pela UFMG há 17 anos e meio tenho 8 pós-graduações a nona agora estou fazendo pela Universidade de Munique uma na França uma em Boston e as demais todas pela UFMG então como todo bom médico que se estuda e atualiza também participo de várias pesquisas vinculadas à UFMG não sou professora da UFMG neste momento né estamos calcando um caminho para tal até por questões mesmo de tempo mas falar para vocês que ao longo desse caminho desses estudos eu consegui juntar mais de 20 mil médicos pelo Brasil e com grande honra aqui em Minas Gerais mais de 5 mil médicos que estudam temos grupos de estudos que vemos todos os fatores favoráveis desfavoráveis e as medidas novas que vem aparecendo porque a pandemia é muito dinâmica porque a pandemia pegou a todos nós de surpresa se vocês pegarem coisas que falávamos em março de 2020 já mudamos um pouquinho a respeito disso né então hoje nós somos esse grupo de médicos do Brasil inteiro que uniu em prol de estudar essas condições adequadas para o retorno às atividades escolares presenciais com segurança para as crianças familiares professores e absolutamente toda a comunidade escolar eu não quero ficar repetitiva porque eu considero que o doutor Maurício a professora e a deputada Laura Serrano faço as palavras deles as minhas né mas citando rapidamente né a Constituição Federal de 88 o artigo 227 que é dever da família da sociedade do Estado assegurada criança e adolescente ao jovem com absoluta prioridade o direito à vida saúde alimentação educação dignidade dentre outros então nós já estamos inconstitucionais há alguns meses além disso o ECA com o Estatuto da Criança e Adolescente de 1990 no seu artigo 4º ele também fala da absoluta prioridade do direito da criança e do adolescente e o interessante é que no artigo 5º ele fala que nenhuma criança ou adolescente será objeto de qualquer forma de negligência e eu pergunto aos senhores nós negligenciamos nós mantemos a negligência o que agora nós temos que fazer para que essa negligência simplesmente acabe mas de uma forma segura para todos o fechamento global das escolas ele na pandemia ele apresenta um risco absolutamente sem precedentes a educação proteção e bem-estar das crianças quando nós falamos quando eu estava no Senado Federal outra professora falou porque adultos ficarão com sequelas pulmonares e permanentes eu vos pergunto e as sequelas físicas e emocionais cognitivas que essas crianças terão para o resto da sua vida e essa falta de autonomia e os abusos físicos morais sexuais que elas têm sofrido e a falta de convivência com seus pares e todos nós sabemos que causam podas neurais que é absolutamente essa falta de sinapse e essa falta de habilidade social o que nós fizemos para as nossas crianças eu enquanto pediatra tenho dois filhos eu não consigo nem falar para eles o que nós fizemos para eles enquanto nós vimos durante a onda vermelha a roxa claro que tudo tem que ficar fechado várias coisas reabrindo e aquilo que é a absoluta prioridade de ter um fechado o que nós diremos para essa geração que estará aqui nos representando daqui a alguns anos ou décadas lembrando que quando essas atividades foram fechadas março abril eu mesma falei que teria que fechar para a gente poder estudar o vírus foi absolutamente temporária e de repente tornou-se permanente quer dizer para fechar demorou 24 horas para abrir tudo demorou 3 a 6 meses e para as escolas demoramos 16 meses o que nós estamos fazendo qual inversão de valores é essa do ponto de vista de infectividade e transmissibilidade não é desse ano que a gente já sabe que elas transmitem menos não é desde o ano passado e o custo-benefício disso e quando eles falam os profissionais da educação tomaram uma dose pelo menos tomaram uma dose eu sou grupo de risco pelo fato de eu ter tido um câncer há 4 anos atrás não ter o tino e trabalhei durante um ano em CPIs entubando pacientes com covid-19 tem a vacina assim como eu vários pares meus da área da saúde assim como motorista de ônibus assim como fachineiro assim como todos e quando me falam ah você não fica 4 horas por dia com 30 crianças fico sim na enfermaria tem 60 crianças doentes e isso nunca foi impeditivo porque nós sabemos que para nós não nos infectarmos nós temos que ter medida de medicação simples quer dizer um professor ou um coordenador que já está inclusive com a primeira dose que use máscara e lave as suas mãos e que eu acredito que tenha um desenvolvimento neurocognitivo suficiente para tal usar a máscara ele não vai se infectar muito menos pegar de uma criança vários estudos nacionais e internacionais que o doutor Maurício já apresentou comprovam sim mais de 90% das vezes as crianças pegam intra domiciliar dos pais que saem à rua todo dia para trabalhar a criança ela tem um risco de infectividade menor do que 5% então por que não usar medidas simples e baratas por que não esse dinheiro é que a gente sabe que teve na pandemia não foi destinado para reforma precoce das escolas mas as crianças também morrem sim eu mostro para vocês uma nota da sociedade brasileira de pediatria que em 2021 o número de internações de crianças foi de 1,8% e a letalidade 0,39% 0,39% sendo que elas ocupam mais de 25% da nossa população ora será que ninguém pensa que está tudo invertido que o custo-benefício está muito alto dados de suicídio automutilação alterações neuropsíquicas gravíssimas tirando como eu disse as rodas neurais e habilidades sociais temos um estudo aqui da UFMG da professora Ana Cristina e do professor Eduardo Oliveira que inclusive avaliaram os 886 óbitos abaixo de 20 anos no Brasil não é um estudo que especula não crianças saudáveis morrem não é um estudo muito bem feito pelos professores mais debaritados na nossa UFMG e eles nos mostram que são aqueles muito pequenos que já não vão ao escola aqueles adolescentes de 19, 20 anos que já estão nos bares nos botecos nas festas e a gente sabe que 19, 20 anos são crianças que tem o seu padrão clínico de apresentação muito mais semelhante a idade adulta do que efetivamente a faixa etária pediátrica e que inclusive não estão na escola do ensino fundamental nem do médio eles já estão na sua graduação quando estão na graduação além disso os indígenas que nós sabemos que é uma classe mais vulnerável invenerável desculpa e quase norte, nordeste e aquelas crianças com condição social humanitária e com disponibilidade de serviços de saúde precária nós sabemos que a escola hoje ela não exerce só o papel da educação a escola hoje é para o desenvolvimento humano a escola para muitos é o alimentar ah, mas a gente dá cesta básica ok, não tem quem cozinhe para essas crianças nós olhamos nas comunidades nos sinais e nas praças são crianças cuidando de crianças comando comida suja que lhes são oferecidas recentemente eu vi uma criança pegando água de um bueiro para beber passando de carro assim como o professor doutor Maurício meus filhos estudam numa escola particular de qualidade eu os levo nos dias que tem que levar e eles têm um ensino de altíssima qualidade remota e as crianças que precisam da escola pública que elas precisam onde elas estão elas precisam de escola ah, temos a PL para aumentar a disponibilidade de internet vamos libertar ok uma coisa não exclui a outra ambas atitudes não são excludentes muito pelo contrário elas têm que vir juntas o acesso ao ensino remoto de qualidade para aquelas pessoas com condições socioeconômicas desfavoráveis assim como a possibilidade da escola presencial se eu for começar a citar artigo aqui tem mais de mil artigos que eu posso citar mas o que nós sabemos é que as disparidades sociais de saúde de pobreza eles são os principais fatores que matam essas crianças então indiretamente aquela criança que não vai à escola e precisa da escola para ser o subsídio alimentar ou mesmo que é o primeiro local de detecção de agressão física e desnutrição elas morrem sim da covid porque elas não têm o acesso ao que é mais importante e além da covid elas morrem como eu digo sempre a sua alma uma criança que é abusada uma criança que é espancada uma criança que fica 24 horas por dia com seu agressor e ela não consegue ir à escola para ter a sua segurança e aqui a escola tem sim um papel de proteção social que nenhum outro lugar da sociedade existe que não vai ser o vizinho que vai falar quem fala é aquela professora que enxerga aquela criança então essas crianças morrem por dentro essas crianças tornar-se adultos não preparados adultos inseguros adultos tristes adultos que são podados de todo e qualquer potencial que eles poderiam ter do ponto de vista psíquico mental e até mesmo de habilidades sociais e inclusive de aprendizado a deputada Laura Serrano falou muito bem dos déficits de aprendizado um grupo de estudos nítida da UFMG a qual participo de algumas pesquisas já vivenciou um déficit de matemática com atraso de mais de 5 anos já está nos dados do preliminares e gente não são países apenas de primeiro mundo que detonaram não África Ásia Europa Oceania América Latina inteira voltou com condições socioeconômicas humanitárias muito piores do que as nossas e com percentual de vacinação muito menor do que o nosso ou então se elas fecham as escolas esses outros locais repito com condições socioeconômicas humanitárias piores do que o nosso eles assumem assumem a essencialidade da educação e da escola presencial porque são as últimas a fecharem e as primeiras a abrirem aqui nós vemos absolutamente tudo aberto enquanto as escolas permanecem fechadas e sim escolas com protocolos e medidas simples de mitigação como distanciamento lavagem de mãos uso de máscara simples e com seus colaboradores todos já vacinados e com máscaras não impulsiona a pandemia tanto é que nós temos o ensino infantil desde janeiro aberto temos aí há um mês o ensino fundamental aberto há um mês se não me engano ou dois e não aumentou não impulsionou a pandemia muito pelo contrário o RT que é o risco de transmissão está caindo então vacinação medidas de mitigação e escolas abertas sim diminuem o risco de morte pela covid principalmente na faixa etária pediátrica os transtornos de ansiedade depressão suicídio eu não preciso nem de discorrer mais porque o doutor Maurício falou brilhantemente mas temos alguns dados oficiais de 18 de maio de agora do Rio de Janeiro que aumentou 50% a quantidade de denúncias contra violência de crianças Ministério Público de São Paulo no final de 2020 em que 83% dos abusos eram infantis 3 em cada desses 3 em cada 4 eram abaixo de 10 anos o que nós estamos fazendo com as nossas crianças não há absolutamente nenhuma justificativa mais lembrando lembrando que esse retorno ele é gradual ele vai aos poucos ele vai ser monitorado se está ou não aumentando a transmissão ele é facultativo quem não quiser levar não precisa é um filho com comorbidade até que receba vacina não precisa é uma família que perdeu entes queridos está inseguro não precisa e nesse interim de gradual facultativo obviamente ele tem que ser híbrido claro com ampliação de rede de internet sim passou da hora sobretudo para essas crianças que não tem condição para essas famílias então eu finalizo a minha fala sabendo que a covid deixar as sequelas no mundo deixar as sequelas para aqueles que pegaram os adultos que pegaram e para as famílias que tiveram seus entes queridos eu solidarizo mas as crianças são as vítimas invisíveis da covid-19 as crianças terão sequelas visíveis dos abusos e invisíveis da sua alma para o resto das suas vidas nós médicos pediatras sempre seremos avós das crianças nunca vão nos calar de vez em quando um ou outro tem mais peito eu brinco o meu tamanho não reflete a minha força quem me conhece sabe que eu sou pequenininha mas saibam que eu vou ser avós nem que seja para eu ser representante de milhares e milhares de médicos em Minas e no Brasil eu não vou permitir que a gente mate o nosso futuro muito obrigada pela fala eu que agradeço conheço muito bem sei que por trás dessa pequena está uma grande mulher inclusive foi só coincidência mesmo a gente se encontrar novamente uma vez que meu filho era cuidado pela senhora mas fui reaví-la no meio dessa luta a qual eu já falei com a senhora mas reitero aqui na frente de todos para mim a senhora é o principal nome nessa luta é a pessoa que está se mais se dedicando sexta-feira estava no senado agora colocando suas palestras falando suas palavras vejo sua atuação nos grupos sua agregação como um todo com as informações e disponibilidade e proatividade então parabéns mesmo tem representado muito bem vou passar a palavra já para a Cláudia Diniz do grupo Guardiões que tem feito um belo trabalho também mas antes vou ler alguns comentários estão chegando vários comentários aqui eu vou lendo aos poucos a menina que vem chegando inclusive está até ficando um pouco quente lá o pessoal está discutindo sempre pede muito respeito nas conversas e alguns desses comentários acabam sendo evitados aqui de ler mas vou ler alguns Rodrigo Amaral do Corrego Bom Jesus questiona a qualificação técnica dos diretores e também questiona a questão da alteração das próprias regras do governo Reis de Pousa Alegre volta a dizer que quem critica nunca visitou uma escola pública perguntando sobre os direitos humanos dos professores e questionando que essas pessoas estão pedindo volta às aulas que nunca lutaram pela educação de qualidade Vanessa Moreira de Belo Horizonte diz que apenas 30% das pessoas adultas estão adaptadas ao ensino remoto então imagina a questão das crianças Júnior de Uberaba diz que profissional de nível superior e cargo de gestão consiga ler entender já é capaz de fazer esses protocolos e da mesma forma que são feitos protocolos para festas restaurantes cinemas e demais comércios Ricardo de Barreta Patos de Minas questiona a contaminação que está havendo na escola professora Paulina de Melo em Porto lá em Patos de Minas e perguntando se o governo não está divulgando esses dados e seria mais se não seria um crime esconder os fatos estão pedindo mais transparência nas informações Patrícia de Belo Horizonte fala que as aulas presenciais são fundamentais para toda uma sociedade e professores que não reconhecem essa importância não valorizam o próprio trabalho Glória de Belo Horizonte diz que escola é essencial e tem que ser feita retornada em dias normais e horários normais falando também que os professores têm tido todos os seus direitos resguardados de viajar com a família e ir para o sítio com os amigos fazer reuniões em casas e colegas Débora de Pouso Alegre culpa as aulas pede as aulas professores que foram infectados nessa pandemia com as aulas presenciais suspensas foram culpa das aulas online que transmitiram vamos ter coerência pois estão sujeitos a serem contaminados tanto na escola quanto fora da escola também diz que dando falando que professores continuam dando aulas particulares e também questiona porque que a classe das professores é tão blindada uma vez que por exemplo a profissão de lixeiro não foi vacinada está trabalhando e por acaso essa classe é menor do que a outra enfim ainda vou continuar lendo alguns comentários após vou tentando mediar comentários vista as falas das pessoas que estão aqui na fala do senhor Maurício a gente passou por torno de 15 minutos assim como da doutora Carapurusso também assim eu só peço para que os próximos convidados tenham-se a ter dentro do tempo aí entre 7 a 10 minutos preferencialmente Cláudio é um prazer estar aqui com a gente também faço questão de nomear o deputado Bruno Ingram que estava online acabou de chegar aqui presencialmente então é bom tê-lo aqui com a gente também sendo assim Cláudio fica à vontade para tecer suas palavras só puxar o microfone mas está próximo agora sim bom dia a todos meu nome é Cláudia Diniz eu sou mãe de um rapazinho de 16 anos e tem também um enteado de 11 a quem eu estou aqui representando assim como ao grupo Guardiões da Infância e da Juventude que é um grupo formado por junção de pais médicos educadores pessoas interessadas que querem que essa situação que nós estamos vivendo hoje seja logo ultrapassada da melhor forma possível há uma força propulsora em nós que vai além do medo muito além do medo que é o amor pelos nossos filhos isso nos faz caminhar nos faz nos virar nos superar para conseguirmos conquistar aquilo que a gente quer que é o bem estar deles a saúde física e mental no ano passado com o início da pandemia logo que começou um pouco depois alguns pais começaram a se reunir se encontrar insatisfeitos com aquela situação de não ter nenhuma previsão para o retorno das escolas nesse momento a escola do meu filho alguns poucos pais decidiu se encontrar se reunir na esquina da escola num sábado pela manhã em maio e lá eu tive a felicidade de conhecer o Bartô naquele momento eu conheci o Bartô como pai eu não conhecia como deputado e eu percebo Bartô que você assim como a Laura colocam em primeiro lugar a função principal da vida de vocês que é ser pai e mãe vocês estão deputados certamente ocuparão outros cargos pela vida pública mas levarão com vocês nunca deixaram para trás a função de pai e mãe que é isso que trouxe vocês até esse momento vocês só estão aqui por isso por entender a importância de ser pai e mãe no meio dessa situação vocês estão defendendo seus filhos e o Bruno que também de primeira hora comprou essa ideia mesmo sem ser pai ainda né Bruno mas eu tenho certeza que será um excelente pai porque ele já percebe mesmo antes de ter nascido seus filhos a importância da educação para os filhos amplamente no sentido que a gente defende aqui a partir daquele daquele pequeno grupo que se reuniu ali outros grupos foram se formando em torno das suas escolas e esses grupos foram se unindo através de redes sociais e criando um movimento muito orgânico muito verdadeiro aonde começamos a pensar o que podemos fazer porque o que nós percebemos desde o início é que os entes públicos estavam perdidos estavam tomando decisões muitas delas ilógicas inesperadas nós entendemos que o momento era um momento novo mas não havia uma racionalidade um entendimento o que nós percebemos é que estávamos nossos filhos estavam abandonados nossos filhos estavam sendo joguetes porque e essa situação que parecia assustadora no início e foi se mostrando mais profunda e mais assustadora ainda por outros motivos no decorrer desse tempo nos fez sairmos do nosso comodismo pararmos de esperar que as pessoas decidissem aqueles que tem a caneta na mão decidissem para que a gente pudesse fazer algo de fato em prol em defesa dos nossos filhos que são aqueles que esperam por nós porque nossos filhos não tem sindicatos que os representem nossos filhos não tem nenhum tipo de associação eles estão esquecidos então esse entendimento nós percebemos naquele momento e decidimos sair de onde estávamos muito recentemente nós começamos a ter vitórias dessa luta toda que nós tivemos depois de passarmos pelo Ministério Público nós fizemos visitas no Ministério Público no Judiciário na Câmara Federal na Câmara dos Vereadores aqui na Assembleia Legislativa na Defensoria Pública e as pequenas vitórias começaram a aparecer mas infelizmente vários jovens que sofreram danos irreversíveis por esse período não serão beneficiados por essas vitórias por maiores que elas venham a ser casos de auto-extermínio casos de auto-mutilação casos de retrocesso na aprendizagem janelas de aprendizagem que nunca mais voltarão casos daquelas crianças que já tem alguma dificuldade já teriam dificuldade e retrocederam definitivamente não conseguirão ter o futuro que poderiam vir a ter isso são consequências reais nós sabemos bem doutora Carolina expôs para a gente agora com maestria como ela sempre faz e a doutora Carolina inclusive eu gostaria de agradecê-la muito por a sua postura em nome da senhora todos aqueles que tomam essa postura proativa e do lado da lógica da realidade da própria ciência muito obrigada bom o que nós percebemos nessa caminhada com todas essas visitas que nós fizemos que muito do que falta é coragem existe um jogo de empurra que nós percebemos pessoas batendo cabeça jogando pro outro as responsabilidades e as crianças no meio dessa situação sem sem amparo desprovidas de esperança quando se perde a esperança o que mais resta por causa disso os resultados que a gente vê de muitas delas não terem suportado essa desesperança esse desamparo nós encontramos dentro dessas caminhadas eu tive pessoalmente com um desembargador eu gostaria de relatar essa situação que demonstra muito bem essa covardia um desembargador que após nos receber como guardiões ele nos disse entender a nossa situação ele sabia da dificuldade das crianças de todo o sofrimento que estava havendo ele estava do nosso lado nessa questão mas de acordo com o que o Supremo havia decidido a decisão estava na mão dos prefeitos e dos governadores e que ele sugeriria que nós votássemos melhor de uma próxima vez esse senhor ele retratou para mim naquele momento o descaso do homem público o descaso de quem tem a caneta na mão foi desesperador saber que a pessoa realmente eu entendo que ele tem que votar de acordo com a legalidade mas ele passa por cima daquilo que é mais verdadeiro e essencial aquilo que ele acredita eu tenho muita dificuldade de entender pessoas que agem assim da mesma forma que esse vereador teve essa postura nós encontramos também vereadores e deputados estaduais que tem a palavra professor na frente do nome mas que não entendem a educação com a amplitude que ela tem encontramos cristãos pessoas deputadas e vereadores que se dizem cristãos mas que não conseguem se colocar no lugar do outro e se posicionar de forma firme e corajosa em prol daquilo que acredita porque tem outros interesses por trás que se tornam maiores do que aquilo que eles dizem acreditar o que eu percebo é que a coragem não é para qualquer um eu aprendi com meu pai que a maior qualidade do homem é a coragem Guimarães Rosa também nos disse isso a vida o que a vida precisa é de coragem e o que eu percebi homens medrosos batendo a cabeça empurrando as decisões uns para os outros sem assumir a real importância daquilo ninguém aqui está desmerecendo a importância dos cuidados que temos que ter para enfrentamento dessa pandemia mas o que eu digo para os deputados para os vereadores para todos aqueles membros do Ministério Público da Defensoria Pública todos aqueles que nós conhecemos e que tem o poder de decisão na mão é que tenham coragem é o mesmo que eu falaria com meu filho enfrentem enfrentem o problema com coragem não se escondam é o que eu espero deles e é o que eu quero é o que eu digo que o Guardiões da Infância e da Juventude chegou até aqui saindo daquelas esquinas daqueles grupos de WhatsApp hoje nós estamos aqui mas aqui não é o fim por maiores que sejam as vitórias nós continuaremos lutando pelos nossos filhos pelas nossas crianças e jovens podem aguardar que a gente chegou para ficar e eu gostaria de falar com as pessoas que decidem por último eu não vou lhes pedir nada realmente além de coragem que eles sejam exemplo a serem seguidos e não covardes a serem esquecidos pelo bem dos nossos filhos obrigada Bartô eu que agradeço lembrando que a Cláudia representa os Guardiões da Infância e da Juventude eu gostaria inclusive de dizer sobre isso nós estamos agora na primeira semana dos Guardiões da Infância e da Juventude me desculpe eu tinha esquecido de falá-lo é uma semana que nós escolhemos para marcar essa nossa postura proativa em favor dos nossos filhos hoje com essa audiência aqui a gente abre essa semana e teremos outros eventos que serão realmente tão importantes quanto várias lives na nossa página vocês encontrarão toda a programação e estarão expostos também nas nossas páginas todos aqueles vereadores e deputados estaduais que estão conosco se tornaram Guardiões estão do nosso lado estão lutando pela essencialidade da educação e tomaram coragem tomaram partido certo então decidiram lutar do lado certo dessa causa viu muito obrigada então só para deixar mais claro para as pessoas que nos acompanham Guardiões é uma junção de vários grupos várias autoridades várias pessoas para poder apoiar realmente aquilo que é essencial para a juventude e para a infância e nessa semana é a luta dos Guardiões pelas voltas aulas então serão vários eventos nos dias dos dias dessa semana e hoje é só o primeiro evento disso muito obrigado vou passar aqui a leitura de alguns comentários ainda Adriano César Machado falando que a transmissão por crianças cientificamente não é alta e falando também a necessidade dos direitos humanos para as crianças e jovens e o futuro do Brasil Sabrina São Gotardo fala que professores são os profissionais diferentes de todos os outros porque todos já estão trabalhando menos eles e o pessoal da educação já começou a ser vacinado inclusive ela reitera que ela é professora também André de Belo Horizonte questiona como que o restaurante fica em distanciamento então a hipocrisia a não volta às aulas perguntando qual que é a justificativa concreta em liberar eventos, cinemas, teatros e não voltar a aulas presenciais Júnior de Uberaba novamente bem ativo aqui está falando que não temos dados epidemiológicos quanto a alta contaminação ou óbitos menores de 18 anos Vanessa Moreira fala que não há de Belo Horizonte para que não há necessidade de distanciamento dois metros uma vez que crianças estão sentadas e usando máscara ou as máscaras não funcionam questiona a incoerência no caso dos restaurantes como as pessoas estão sentadas e no caso das crianças de máscaras sentadas sem comer porque não está aberta as aulas Fátima Lopes de Belo Horizonte diz que a Federação de Associações de Pais e Alunos de Minas Gerais repudia escolas fechadas diz ainda que o que estão fazendo é um crime contra nossas crianças e adolescentes pessoal lembrando que a gente vai agora para uma hora e meia já de audiência falaram cerca de seis sete pessoas temos mais cerca de oito pessoas que poder falar dou boas vindas aqui ao Marcos Anjo Coutinho do Ministério Público da 25ª Promotoria que será o próximo a falar também dou boas vindas a Carolina de Oliveira Lemos Santos e dou a justificativa da Laura de ter que se ausentar uma vez que ela está participando agora de outra comissão e terá votação importante lá sendo assim senhor Marcos seja muito bem-vindo e lembrando pessoal eu coloquei uma lista aqui no chat só para poder servir um pouquinho de base para as pessoas poderem saber que ordem elas estarão falando vou refazer a lista novamente mas a gente tenta trocar aqui um pouco de acordo com a dinâmica dos convidados bem como tentar manter uma autoridade uma mãe uma ativista uma professora falando então por isso que a gente acaba mudando um pouquinho aqui a ordem sendo assim senhor Marcos seja muito bem-vindo e fique à vontade para poder dar seu depoimento obrigado bom dia saúde deputado estadual Bartô que preside a 13ª reunião extraordinária da comissão de educação ciência e tecnologia demais autoridades agentes públicos cidadãos presentes bem eu sou promotor de justiça em Minas Gerais titular em exercício desde o dia 9 de abril de 2021 na 25ª promotoria da capital que é a promotoria responsável pela defesa da educação na comarca de Belo Horizonte todos sabemos que o direito à educação é um direito fundamental ao constitucional expresso e não apenas no corpo da nossa constituição da república o direito à educação ele também é previsto em diversos tratados internacionais assinados pelo Brasil mas a defesa da educação ele envolve também o enfrentamento do que nós podemos chamar de ciclos de pobreza o que seriam isso? ciclos de pobreza são ciclos que nascem em ambientes deficitários e ajudam a perpetuar ainda mais os quadros de pobreza a dinamitação desses ciclos de pobreza a eliminação ou enfraquecimento desses ciclos de pobreza é um dos objetivos da república constitucional do Brasil prevista no artigo terceiro da nossa carta política então quando a gente vai conversar sobre educação não existe apenas uma questão pedagógica envolvida não existe apenas uma questão de saúde envolvida existe uma questão social também relacionada a prosperidade do nosso país como civilização porque sem conhecimento não se é possível exercer a cidadania com plenitude a educação nessa linha ela é muito mais importante do que um direito essencial apenas restrito a essencialidade administrativa que por atos normativos secundários inclusive podem ser fixados por um prefeito por um gestor público a magnitude do direito à educação é infinitamente superior ao conceito de essencialidade por isso inclusive eu fico até certo ponto espantado de se de existir na nossa sociedade um debate complexo sobre o reconhecimento ou não da essencialidade da educação tamanha a obviedade da questão tá bom na promotoria de justiça nesses quase três meses da minha chegada eu notei lesões severas ao direito à educação pelos poderes públicos estaduais e municipal de Belo Horizonte isso porque eu me refiro apenas a Belo Horizonte pelo âmbito de atuação minha na comarca da capital o município de Belo Horizonte vale registrar de forma mais intensa sequer permitir conhecimento com transparência de suas justificações técnicas para uma postura absolutamente equivocada em relação à educação de crianças adolescentes e adultos e por que eu digo isso porque pelo poder de polícia sanitário reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal como questão de interesse local numa pandemia a postura restritivista de Belo Horizonte impactou não apenas o sistema municipal de ensino em Belo Horizonte impactou outros sistemas municipais outros sistemas públicos e privados de ensino e houve a celebração de um termo de ajustamento de conduta cujo prazo se esgota nessa semana justamente buscando resolver esse embrólio envolvendo a confecção de atos administrativos planejadores para a reabertura gradual da educação no âmbito da comarca de Belo Horizonte o Estado de Minas Gerais ele conferiu mais transparência aos seus critérios administrativos ele adotou um protocolo que com clareza permitia ao cidadão verificar que fase poderia retornar que fase poderia abrir entretanto também não houve um reconhecimento explícito da magnitude do direito à educação e por quê? o Ministério Público não quer ditar ao Poder Público a confecção de protocolos mas quer fazer com que exista a coerência no atuar público e o que que se diz isso? Ora na medida em que determinados protocolos prevêm a abertura de atividades sociais culturais de lazer presenciais é inviável não haver a previsão de atividades educacionais nesses protocolos em relação ao protocolo do Estado de Minas Gerais o que se verificou foi isso sem ingressar em critérios epidemiológicos havia a flexibilização de várias atividades na onda vermelha mas não se verificava a possibilidade de abertura de atividades educacionais quaisquer que fosse por conta disso foi expedida a recomendação ao Estado de Minas Gerais e houve duas reuniões com o Estado de Minas Gerais presenciais para que essa finalidade fosse sanada agora em que pese já haver um horizonte mais claro pela frente os danos causados como foi colocado aqui por outras pessoas que participaram eles eles são na verdade como uma bola de neve a educação nunca foi efetivamente no Brasil algo realmente priorizado há o texto da Constituição que a gente sabe mas a educação há os percentuais de repasses de verbas mas a atividade educacional e isso é uma herança de praticamente todos os governos nunca foi algo efetivamente observado com um zelo extremo pelos poderes públicos brasileiros os gestores atuais herdaram essa realidade todos mas agravada ainda mais pelas posturas epidemiológicas adotadas em Minas Gerais que foram equivocadas porquanto isoladas de todas as posturas epidemiológicas verificadas no resto do planeta sendo que o vírus é igual em todo o planeta e muitos protocolos como já colocado aqui permitiam e reconheciam a importância do retorno às atividades educacionais desde o final do ano passado então nós estamos herdando um ambiente já de ensino deficiente pela pandemia agravado pela crise econômica então a observação final que eu faço é a de que muito trabalho pela frente virá pessoas que não tem mais condição de deixar os filhos em escolas particulares vão migrar para o ensino público e isso vai fomentar um cenário apocalíptico caso não haja um planejamento dos poderes públicos municipais de todo o estado de Minas Gerais e do estado de Minas Gerais então eu termino com essa observação de alerta de que há muito que se fazer ainda que resolvida essa questão que não deveria nem estar sendo debatida mas que por conta das ações estatais ela se concretizou de uma abordagem fortíssima em relação a restrição das atividades educacionais contraditoriamente em relação a outras aberturas que havia com permissão das autoridades sanitárias então além desses danos existem outros que vão chegar ao longo dos próximos meses e até anos relacionados justamente aos as consequências econômicas da pandemia eu procurei obedecer o tempo que me foi colocado e eu desejo uma boa reunião a todos agradeço ao deputado Bardot e a todos os presentes nós agradecemos Marcos obrigado por respeitar o tempo realmente está um pouco corrido aqui a gente pede para todo mundo puder falar mais breve seja mais breve um pouquinho mas acho que o recado do senhor foi muito claro a gente não deveria estar perdendo esse tempo que nós estamos perdendo aqui para poder discutir se volta ou não as aulas e aí cabe aquela velha máxima que eu falo bastante muito se fala dos problemas do covid na escola mas pouco se fala dos problemas das crianças fora da escola e esse sim tem consequências nefastas aí assim sendo vou passar já para a nossa próxima oradora que será a senhora Geisa representando o movimento das escolas abertas de Barbacena a senhora Geisa a senhora pode ficar à vontade aí para poder tirar o mute isso bem-vinda bom dia a todos meu nome é Geisa Rosinoli eu sou advogada sou professora universitária sou mãe de duas crianças um menino de nove anos e uma menina de três anos eu faço parte do movimento escolas abertas Barbacena no qual nós representamos milhares de mães e pais de escolas públicas e particulares pessoas né que assim como eu como nós estão muito preocupadas com o futuro das nossas crianças em nome do movimento eu quero agradecer o deputado Bartô por nos dar voz né por permitir que nós possamos vir aqui hoje é dar a nossa singela contribuição para esse debate tão importante eu gostaria de colocar que na semana passada nós tivemos um ganho grande né com a edição da da deliberação 165 do estado que permitiu o retorno das aulas presenciais também na onda vermelha né alguns municípios já tinham governados aí por prefeitos né mais corajosos já tinham se antecipado e permitido essa essa abertura quando o estado sinalizou ainda em março de 2021 mas nós tivemos muitos municípios que permaneceram silentes né sem tomar qualquer medida legislativa nesse sentido é Barbacena por exemplo nós estamos sem aulas presenciais tanto na rede pública quanto na rede particular desde 17 de março de 2020 e os impactos né desse lockdown pediátrico que já foi aqui né muito bem esplanado aí pelos pelos que me antecederam tem sido visíveis né as crianças podem estar em qualquer lugar as crianças podem acompanhar seus pais em shoppings em festas em parques mas as crianças só não podem ir para a escola né as atividades informais como atividades esportivas né encontros em aulas particulares ou mesmo em atividades né coordenadas pelos próprios estabelecimentos são permitidas mas o ensino formal não é permitido apesar né de todo toda a segurança que nós sabemos que as escolas podem oferecer escola é um ambiente muito mais seguro do que do que espaços públicos né lá sem dúvida tem pessoas preparadas pessoas que podem receber essas crianças e podem né conduzi-las nosso apelo aqui hoje é um apelo aos deputados e também né aos gestores aqui presentes representantes do estado no sentido de que embora tenhamos conseguido né com a deliberação a abertura a partir de agora alguns municípios como Barbacena somente a partir de agosto isso ainda não encerra a nossa luta né como é possível através da própria deliberação que possa haver as restrições né naqueles municípios em que os gestores entenderem que o que a situação né autoriza o fechamento das escolas nós ainda ficaremos mesmo com a deliberação 65 nós ainda ficaremos a mercê de gestores municipais então o nosso apelo aqui aos deputados aos representantes do governo é que medidas sejam adotadas né pra que a gente consiga uma deliberação legislativa ou um ato normativo né do governo estadual no sentido de tornar a educação essencial nós sabemos e nós acompanhamos né o projeto de lei o PL 5595 mas sabemos que também existe uma grande pressão né principalmente por parte aí dos sindicatos para que esse projeto não seja devidamente aprovado enquanto a educação não for entendida efetivamente como sendo essencial enquanto né nossos gestores não entenderem o que foi muito bem dito aqui escolas precisam ser as primeiras a abrir e as últimas a fechar né mesmo num cenário de epidemia é inadmissível a gente pensar que a preferência pode ser pela abertura de bares e restaurantes ao invés de ser pela abertura de estabelecimentos de ensino então fica o nosso apelo para que também venha um projeto né de autoria é da da assembleia legislativa né no sentido de que nós tenhamos um normativo estadual é reconhecendo a educação como atividade essencial né ou então que o nosso governador e aí fica também o apelo através né do do minas consciente no qual muitos municípios aderiram voluntariamente que seja ali feito um acordo entre eles para que esses municípios que integrem o minas consciente mantenham as escolas abertas e dêem prioridade né para fechar outros estabelecimentos outras atividades que não sejam tão essenciais em detrimento das escolas fica aqui o nosso agradecimento mais uma vez não vou extrapolar o tempo nem ser repetitivo aqui com os que já me antecederam muito obrigada pela oportunidade tenham um bom dia nós que agradecemos Geis diretamente Barbacena mães estão lutando lá também estão lutando por todos os estados pelo estado de tudo né então muito obrigado aí pela sua luta aqui vou ler mais algumas palavras de pessoas que estão escrevendo aqui no chat muito obrigado Débora de Pousalegre professor que não estiver satisfeito em todo o direito tem todo o direito de buscar outra profissão mas não tem direito de tirar a educação de nossas crianças e ela enalta aí a questão do serviço essencial Reis de Pousalegre fala que políticas públicas do governo cadê a política pública do governo do estado perguntou também pediu mais atenção a questão da municipalização e educação infantil sendo empurradas para prefeitos falou que o deputado Bartô sempre tacou categoria que trabalham na educação isso é uma mentira tá a gente não generaliza inclusive a gente tem contato diverso aí com várias pessoas aí da educação Zeme está sucateando escolas do estado abuso é resultado de escolas fechadas na pandemia de uma grande hipocrisia então antes da pandemia não tinha esses problemas Vanessa Moreira de Belo Horizonte o protocolo das escolas é muito mais severo do que bares e restaurantes então não há porquê ficarem fechadas Alessandra Mantini de Juiz de Fora falando da doutora Capurusso imagino pediatra com currículo invejável pediatras recomendam a mesa o retorno imediato o que mais as pessoas querem critério científico para fechamento das escolas ninguém responde também tem o Fonseca de Oliveira de Juiz de Fora falando que há mentiras e fake news na maior cara de pau a educação foi sucateada após 16 anos de tomar o poder hipocrisia sem escrúpulos militância e ideologia política não tem objetivo na educação e sim interesses próprios vou passar aqui a voz para a senhora Zuleika que está aqui com a gente e após eu leio mais comentários o bicho está pegando lá no chat então fiquem à vontade para poder participar fique à vontade Zuleika muito bem-vinda bom dia bom dia a todos e todas bom dia aos meus pares aqui aqui presentes bom dia deputado Bartô deputada Laura Serrano que teve que sair eu não vou repetir tudo que já foi dito aqui em função do tempo e também de todas as falas até agora todas sem exceção eu concordo perfeitamente eu vou abordar no outro ângulo que talvez não tenha sido ainda abordado aqui quando se fala e se pede aos órgãos políticos tanto os deputados como vereadores como governador enfim todas as pessoas envolvidas na política a gente não pode esquecer que a educação sempre foi palco de defesa nas épocas de eleições para se conseguir voto três itens importantes que sempre foram ditos em épocas de eleição educação saúde e segurança sempre desde que eu sou criança eu ouço isso vindo à tona e agora que nós passamos por esses momentos terríveis aí que nós não vamos mensurar aqui quantas escolas fecharam quantas escolas que há mais de 30 anos funcionavam e tiveram de encerrar as suas atividades porque não foram ouvidas por nenhum órgão e não foram acudidas a tempo até outubro nós tivemos mais de 13.722 crianças que saíram da escola particular para a escola pública e nós já tínhamos conversado sobre isso dizendo o impacto e o que isso causaria na questão da educação pública não vamos falar também sobre as escolas que poderão fechar agora no segundo semestre que ainda não acabou o problema da educação nós temos problemas sérios ainda na educação mesmo com essa abertura no Minas Consciente que foi um passo importante mas que infelizmente ainda está nas mãos do executivo eu tenho ido sabe Bartô em vários municípios e quando eu disse em um dos municípios que eu fui que o Minas Consciente ao flexibilizar para a onda vermelha nós poderíamos voltar com a educação eu ouvi de secretários dizendo que se flexibilizasse o Minas Consciente para a onda vermelha que eles iam repensar se realmente na onda vermelha é possível abrir escola então assim isso é um absurdo é lamentável que hoje 5 de julho nós temos ainda municípios que não tem protocolo que nós temos municípios que ainda estão vendo sobre reforma de escola que nós temos ainda municípios que estão reestruturando escolas para receber com mais dignidade professores e funcionários isso é inadmissível eu como presidente das escolas particulares de Minas Gerais mas eu não sou só de sindicato eu sou de escola eu completo 40 anos que eu estou dentro de escola trabalhando em escola eu sei o quanto isso impactou a vida das crianças dos adolescentes eu sei o quanto isso impactou a vida das famílias porque eu estou dentro de escola ouvindo as famílias o quanto impactou a vida das mulheres principalmente que perderam seus empregos que tiveram que sair para cuidar dos filhos porque não tinha onde deixar hoje nós temos municípios que sequer abriu a educação infantil sequer a educação infantil que foi priorizada em alguns municípios e hoje na região metropolitana com municípios que basta atravessar uma ruta em Belo Horizonte sequer estudam a possibilidade do retorno da educação infantil crianças que estão em casa em casa perdendo toda capacidade cognitiva toda capacidade de letramento toda capacidade de aprender a escrever num período importantíssimo que essas crianças nunca mais terão essa oportunidade e nós desde o dia 26 de abril Belo Horizonte voltou com as atividades da educação infantil e nós não temos notificação que causa espanto algum com relação ao aumento do índice de contaminação ou qualquer coisa que vá contra a reabertura das escolas e nós ainda conseguimos manter municípios totalmente fechados para essa questão principalmente da educação infantil nós estamos chegando agora mais duas semanas para terminar o semestre 15 meses sem atividades presenciais e nós temos municípios ainda que se negam a pensar que estão pensando em instrumentalizar professores 15 meses para instrumentalizar professor para fazer reforma nas escolas para dar aos alunos condições de acesso à internet os guardiões não podem mesmo parar nunca mais porque se a educação foi palco de política para poder ganhar votos nossos hoje nós estamos vendo aqui quais são os verdadeiros guardiões da área política quando a gente vê o Bartô em todas as nossas campanhas na rua com a gente quando a gente vê a Laura abrindo as portas várias vezes desde o ano passado lá na na cidade administrativa para a gente falar com o governador com milhões de pessoas então assim quando a gente vai tanto na Assembleia Legislativa como na Câmara na Câmara dos Vereadores e aqui a gente percebe quais são realmente as pessoas que entendem o quanto a educação é importante infelizmente a pior coisa que tem e eu até falei com a Luciana que essa frase seria a frase que a gente deveria estar repensando a pior coisa a pior coisa do mal é nos acostumarmos com ele e durante esse tempo inteiro nós nos acostumamos com a mal a má educação no nosso país a má educação no nosso município uma das educações que eram as mais bem vistas no Brasil era de Minas Gerais e ela foi sendo deteriorada deteriorada e nós chegamos nesse ponto dos professores terem medo de voltar porque não tem aonde lavar as mãos isso é um absurdo ter que passar por um processo de pandemia para a gente enxergar que a educação não vale nada isso é muito triste então várias coisas que foram ditas aqui e que a gente acompanhou de perto o doutor Marcos que foi um dos defensores da educação o que nos avançou depois que assumiu o Ministério Público que nos atendeu várias vezes e que deu prosseguimento a tudo que a gente estava reivindicando desde agosto do ano passado o SINEP-MG ele com cinco ações na justiça não conseguiu avançar em absolutamente nada absolutamente nada todas as nossas ações foram paradas paradas pela falta de coragem como disse a Cláudia pela falta de coragem a falta de coragem de falar o que realmente é preciso ser falado que é a questão do valor que a educação tem para o nosso Estado para o nosso país e infelizmente isso não foi visto doutora Carolina inquestionável uma das pessoas que mais esteve com a gente durante esse tempo inteiro uma companheira uma parceira onde em todos os momentos que nós precisamos ela esteve falando toda a parte científica científica e mesmo assim mesmo com todos todas as organizações como a Unicef a Organização Mundial da Saúde a Unesco a Fundação Lema o Banco Mundial com todos esses órgãos indicando que era possível retornar às aulas com tudo isso ainda nós tivemos ainda o poder executivo em vários municípios negando a existência desse retorno e não possibilitando o retorno das aulas presidenciais ainda aqui em Belo Horizonte nós estamos ainda com a questão do ensino médio para ser definido ainda o que a gente não entende qual a justificativa hoje científica para que o ensino médio não volte no município de Belo Horizonte aonde os adolescentes estão muito mais conscientes do que o maternal e se você for ver nas escolas e eu fui em várias como as crianças aprenderam a lidar com todos os protocolos necessários para que não haja contaminação distanciamento uso de máscara e higienização das mãos utilização de espaços arejados só não é possível que nos municípios próximos a Belo Horizonte não tenham isso nas escolas então Bartô o que eu peço aqui depois de toda essa fala tão contundente de todos doutor Maurício doutora Carolina doutor Marcos e eu fiquei impressionada de ouvir a professora Cecília nesses 15 meses é a primeira professora pode ter várias mas que eu ouço falar que quer voltar na escola pública primeira a primeira pessoa professor da educação pública que eu ouço que se a escola não abre ela abre a casa dela então isso me enche de alegria porque eu vejo que a gente não está sozinho e a gente tem certeza que tem outras pessoas também que pensam como a gente se não abrirmos a escola vamos abrir as nossas casas para que as crianças tenham a oportunidade de recuperar o que vai ser muito difícil de ser recuperado os danos são invisíveis como a doutora Carolina disse mas eles vão aparecer uma hora e nós que estamos dentro da escola junto com as famílias teremos um longo caminho pela frente para a recuperação dessas crianças então eu peço aqui em nome de todos os municípios de Minas Gerais que os vereadores os deputados agora os vereadores de cada município que eles larguem o discurso larguem a promessa e partam por uma ação mais efetiva que é realmente abrir todas as escolas no estado de Minas Gerais o que nós estamos aí já com bastante atraso muito obrigada Zuleika parabéns pessoal batendo palma aqui nos bastidores a fala realmente foi muito forte queria dizer que há vários professores que querem sim a volta às aulas inclusive professores públicos eu tenho feito muitas visitas às escolas teve gente que falou que a gente não visita escola enfim a gente visita bastante a gente conversa com muita gente e cada vez mais a gente vê essas pessoas tendo um pouco mais de vamos dizer assim não vou falar nem coragem mas sentindo mais a vontade para poder se posicionar pois infelizmente realmente o o pensamento dominante da militância que é contra eles eles passam eles desrespeitam as outras pessoas né acho que qualquer diálogo qualquer democracia qualquer pluralidade é você respeitar quem pensa diferente mas essa militância não essa militância passa por cima acaba deixando essas pessoas desconfortáveis mas há muitos há muitos e é nesses tipos de movimentos nossos de começar a trazer sociedade novamente para poder se engajar faz com que essas pessoas tenham coragem também queria aproveitar aqui só para adentrar o nosso colega Bruno deputado Bruno que também é muito presente nessas manifestações e faz um trabalho bem bacana também de estar apoiando aí tanto eu quanto a Laura quanto outros parlamentares sejam deputados vereadores etc passar a palavra para a Daniele que infelizmente eu acabei pulando ela aqui desculpa tá Daniele mas a medida só vou primeiro ler alguns comentários aqui enquanto você se prepara para a sua fala Adriana de Valorizonte falou que alunos não são eleitores provavelmente essa é justificativa de não poder abrir as aulas José Antônio de Valorizonte fala com que cinema teatro 600 pessoas pode abrir mas uma vez que a educação não abre é uma demonstração clara de que não se importam com a educação Vanessa Moreira de Valorizonte diz a propagação de qualquer vírus é um evento de cauda longa e com longo de sua existência produzirá faixas de altas e baixas de contaminação pela sua característica de alta mutação não podemos aceitar que as escolas sejam abertas e fechadas a cada oscilação ou a cada nova onda por isso precisamos de educação se torna serviço social urgente parabéns viu Vanessa gostei muito dessa fala e de que a gente entrou com o projeto aqui para tornar a educação essencial contamos com mais 14 assinaturas junto a priminha que foi o primeiro signatário o Bruno assinou com a gente também está para ser votado agora na CCJ inclusive o Bruno é relator na CCJ está aí junto com a gente também então teremos boas notícias à medida que vai passando o tempo também TAC de Belo Horizonte é absurdo o mundo todo priorizar a educação em Belo Horizonte fechar as escolas e abrir tudo já mostrou que as escolas não são focos de contaminação e também critica que os professores estão usufruindo de tudo normalmente Vilela de Belo Horizonte vamos ter que conviver com essa pandemia ainda há muito tempo voltar às aulas com urgência crianças e adolescentes não podem ficar sem aula Vilela também diz que volta às aulas já falando palavras de ordem José Antônio diz que a realidade de BH é muito apática são apenas são 5 óbitos de crianças de 1 até 14 anos durante todo o tempo de pandemia enquanto professores vacinados em BH já passam de 69 mil Vanessa Moreira de Belo Horizonte dá parabéns à professora falando que ela representa a classe entendeu muito bem o propósito da função provavelmente são comentários aí a Cecília Rodrigo também diz por que as regras mudaram Rodrigo Amaral do Córrego de Bom Jesus por que as regras mudaram elas estavam erradas o diretor tem competência para assinar o cumprimento do protocolo vejo que alguns estão questionando essa questão de regras mudadas passando a ser a maior autonomia dos diretores fazer os protocolos Patrícia de Belo Horizonte parabéns professora muito feliz em saber que muitas professoras valorizam a educação orgulho de você mais uma palavra aí para a Cecília provavelmente ainda assim vou passar agora a palavra para Daniela Beletato não sei se estou falando o seu nome certo por favor pode me corrigir fique à vontade Daniela está aí representando a Defensoria fique à vontade para colocar as suas colocações obrigado obrigada deputado Bartô bom dia a todos é uma alegria imensa participar desse desse debate eu cumprimento a todos os presentes aqui na pessoa do seu presidente deputado Bartô não vou me alongar muito acho que as questões técnicas já foram bem levantadas doutor Maurício doutora Carolina Azuley que agora acabou de colocar de maneira brilhante a questão como como está a situação da educação não só no nosso estado mas também no município nos municípios nas feitas municipais é o único ponto que eu gostaria de enfatizar que eu acho que ainda não foi suficientemente abordado é que existe um princípio na constituição que estabeleceu a criança e o adolescente como detentor de prioridade absoluta isso quer dizer que se crianças e adolescentes estiverem seus direitos em conflito com algum outro direito o direito da criança e do adolescente tem que prevalecer então eu ouvi aí muitos comentários nos chats ah mas e a saúde do professor e a saúde dos adultos que as crianças podem contaminar em casa depois que a gente teve os resultados dos estudos científicos de que a contaminação de crianças e a transmissão por crianças é muito pequena eu acho que não subsiste mais esse tipo de argumento o direito à educação da criança e do adolescente é prioridade absoluta e se sobrepõe sim a qualquer outro direito inclusive direitos humanos dos adultos que estejam envolvidos na relação educacional isso é prioridade da criança e do adolescente é a única prioridade absoluta que foi estabelecida pela constituição e a nossa sociedade está se esquecendo dessa prioridade então nesse momento eu realmente acredito que e é o que nós estamos lutando para conseguir o serviço público de educação e isso inclui também a rede privada porque a rede privada tem autorização para exercer essa função pública de educação o serviço público de educação tem que funcionar ele tem que estar aberto a rede pública de educação tem que estar aberta para a sociedade para receber todas as crianças especialmente aquelas que não queiram ou não possam acompanhar as aulas por um modo virtual então a escola aberta é um fundamento ligado diretamente a prioridade absoluta da criança e do adolescente por todas as razões que já foram expostas aqui questões de saúde física e mental questões de segurança em relação às violências que as crianças estão sofrendo porque as escolas todas elas são espaço de fiscalização de apoio às crianças e adolescentes nas violências que porventura eles sofram são porta de entrada dessas denúncias e dessas reclamações a própria segurança alimentar então todos esses aspectos eles vão além do ensino formal do passar o conhecimento embora embora o conhecimento a aquisição de conhecimento é um escopo importante da escola e que também não pode ficar afastado a gente verifica que as escolas particulares e algumas redes públicas do estado tiveram um pioneirismo em se reinventar para conseguir transmitir as aulas transmitir o conhecimento ainda que por meios remotos a gente sabe que as as aulas virtuais as aulas remotas não é o ideal isso não é bom bom a criança e professor na escola isso é que é bom né mas a gente sabe que em alguns momentos foi necessária a adoção desses desses meios virtuais e não se subsiste mais atualmente nenhuma justificativa que sustente a manutenção do afastamento das crianças das escolas crianças e adolescentes né muito bem colocada a questão pela Zuleika aí em relação às crianças aos adolescentes do ensino médio aqui em Belo Horizonte a gente foi recebemos aí a notícia de que agora estão possíveis a realização de eventos com até 600 pessoas então realmente não se justifica mais nem a manutenção de bolhas de retorno enfim porque as questões estão sendo tratadas com dois pesos e duas medidas né então o que eu gostaria de pedir deputado Bartô é essa questão da legislação que o senhor já colocou aí que já está em andamento para reconhecimento como uma atividade essencial né a educação acho isso muito importante porque a gente vê que tem faltado coragem sim do gestor público especialmente dos gestores públicos municipais eu falo isso porque o estado até dia 10 de julho agora estava impedido de abrir as escolas por força de uma decisão judicial então não dá para a gente imputar essa essa demora ou esse atraso ao governo do estado mas as prefeituras sim faltou coragem em assumir a atividade de educação como uma atividade essencial escola tem que estar com a porta aberta para receber as crianças cujas famílias quiserem enviar para lá e enquanto for facultativa o retorno presencial às escolas é preciso assegurar para todas as crianças que ainda estejam com aulas remotas que haja um efetivo aprendizado nesse período então eu gostaria que ficassem fazer alguns encaminhamentos o primeiro deles em relação à inclusão digital de professores e alunos da rede estadual porque o processo de informatização ele veio para ficar ele não vai embora depois que a pandemia acabar e está mais do que na hora das escolas inclusive da rede pública estadual se equiparem e propiciarem que os professores tenham condições de utilizar essas ferramentas alternativas ao livro didático tradicional ao material impresso escrito tradicional porque hoje as crianças e os adolescentes eles estão conectados digitalmente como muitas pesquisas já demonstraram e isso é irreversível e as crianças e os adolescentes das escolas privadas foram perfeitamente incluídos nesse mundo digital agora as crianças e os adolescentes da rede pública na grande maioria não então é importante que essa inclusão digital seja iniciada ainda que para utilizar isso mesmo após a pandemia mas a gente defende que enquanto não houver a não voltar a ser obrigatória a presença física nas escolas que essa que sejam prestados ensinos de modo remoto de uma maneira eficiente e institucionalizada pelo Estado não como se fez aqui em Belo Horizonte que se abriu a possibilidade do professor se tiver se quiser manda um vídeo aí de meia hora para os alunos sem nenhum tipo de compromisso com o conteúdo que está sendo passado e encaminhado para os alunos que estão em casa recebendo aquela apostila aquele material impresso o material impresso é muito bom mas sozinho o aluno não consegue aprender e paralelo a isso ainda eu acho que falta a gente saber isso eu deixo aí como um questionamento para os representantes da Secretaria de Educação e até o encaminhamento de que seja feito esse questionamento expresso ao governo do Estado de como o governo pretende fazer a recuperação dos conteúdos perdidos nesse mais de um ano e cinco meses aí de paralisação embora o governo do Estado tenha oferecido aulas remotas transmitidas pela televisão a gente sabe que o déficit de aprendizagem durante esse período de fechamento das escolas é muito grande e esse plano de recuperação tem que ser pensado para ontem se ele já existe eu gostaria de saber eu gostaria que fosse divulgado quais são as estratégias que o governo do Estado está utilizando para fazer a recuperação dos conteúdos que foram perdidos nesse mais de um ano e cinco meses então acho que é isso eu não vou me estender muito resumindo eu queria que fosse lembrada a prioridade absoluta dos direitos da criança e do adolescente que as escolas como um serviço público ela tem que estar aberta que é essencial que na rede estadual também haja uma inclusão digital de alunos e de professores e esse plano emergencial de recuperação dos conteúdos perdidos nesse período de paralisação isso é fundamental para a gente poder continuar caminhando na educação Obrigada Obrigado a você Daniele muito importante a participação vou ler aqui mais um pouquinho dos trechos aqui dos comentários do público lembrando que eu gosto de fazer isso porque isso incentiva que as pessoas participem fiquem mais aqui atentas aos dados comentem então sempre muito bom Daniele Luz vejo professores fazendo pequenos grupos acompanhando presencialmente seus alunos e recebendo os pais por isso que seria no horário habitual do trabalho pais se desdobrando para pagar a escola professores particulares e pais de alunos públicos se sacrificando para pagar professores particulares e professor ganhando os dois lados isso parece ter uma denúncia que está sendo feita até por várias pessoas que estão comentando aqui no nosso grupo no nosso grupo não, na audiência pública José Antônio parabéns a professora Cecília Rosana Alckmin também dando muito parabéns a professora desabafo Patrícia de Belo Horizonte falando que é inacreditável existir pessoas e principalmente professores que ainda defendem escolas fechadas Júnior de Uberaba concordo com professoras mas todos nós que estamos hoje no trabalho híbrido também temos nossas dificuldades trabalho muito mais que oito horas além do final de semana mas compreendo que tenho que fazer minha parte até como ser humano formei por amor também quero fazer minha parte Liliana de Belo Horizonte volta às aulas já urgente Alessandra Mantini de Juiz de Fora falando que professor não é imuno deprimido em lugar nenhum do mundo vincular o retorno das aulas à vacinação Alessandra Mantini também fala que a situação é que os prefeitos estão determinando as voltas às aulas precisamos de apoio do governo estadual é que isso daí é uma questão que a gente está atento também principalmente essa questão da onda vermelha onde foram liberadas as aulas algumas cidades não estão liberando e vai muito de acordo com o que a própria Zuleika falou aqui que é um absurdo a gente ficar aí em torno de 15 meses parado literalmente parado nem mesmo fazendo os preparativos para quando pudesse retornar ou tentando achar os protocolos ou fazendo as adequações que seriam necessárias simplesmente parado aí agora pode voltar vamos começar a estudar o protocolo com o Viking pode estudar é um absurdo tinha que estar já no ponto de bala já usando a Alckmin falando parabeniza agradeço esse movimento estudo é tudo Reis de Pouso Alegre essa deputada apoia a política de desmonte dessa escola pública do estado deve estar falando do projeto Somar da deputada Laura passando aqui a palavra agora para os nossos participantes Carolina de Santos do movimento dos pais pela educação de Pouso Alegre por isso tem gente tanta gente de Pouso Alegre aqui comentando bacana senhora Carolina quero saber se a senhora está apta a poder falar peço que tire seu microfone do MUT seja muito bem-vinda e fique à vontade aí muito bom saber que todo o estado está se mobilizando aí parabéns pela mobilização bom dia quase boa tarde a todos obrigado deputado Bartô quem cumprimenta todos os demais parlamentares que aí estão também já viu deputado Bruno Engler que também já nos deu atenção especial em prol dessa luta que estamos desde outubro de 2020 meu nome é Carolina eu sou de Pouso Alegre sul de Minas Gerais um pouco distante da capital Belo Horizonte mas que aqui nós temos uma luta imbatível pela educação em prol das nossas crianças dos adolescentes e o movimento fundado por mim e também por outras três colegas movimento Pais pela Educação PA Pouso Alegre desde que fundamos este movimento cobramos muito do poder público aqui da nossa cidade prefeito vereadores este plano de retomada eu sou mãe de uma menina de nove anos a época tinha oito eu sou professora de direito de trabalho de direito sindical tenho esse lado social muito aflorado na minha pessoa desde que eu me formei há 25 anos eu sou também aqui participante da 24ª subsessão da UAB sou formada mestre em direitos difusos com ênfase em direitos humanos e porque falo tudo isso para me gabar não para dizer que ao longo dos meus 46 anos de idade na minha experiência de vida pessoal e profissional estudos também dei aula muitos anos aqui na região digo que era um inconformismo enorme da minha pessoa passado aquele medo inicial da pandemia passado todos os temores e vendo que a vida voltava ao normal por que nossas crianças por que nossos jovens não poderiam voltar às escolas que é o lugar que eles merecem é a vida das nossas crianças da nossa juventude são os amigos são os professores com isso começamos a nesta cobrança a também pedir providências em nossa cidade em nosso município nós tivemos a chance de mostrar que isso era possível aos poucos formamos um grupo com conhecimento união de esforços pais, professores gestores de escolas e um movimento realmente muito consistente na época pedimos que as aulas voltassem no final do ano passado mesmo ouvimos do nosso prefeito espere adequar as escolas municipais aguardamos isso esperamos isso porque também gostaríamos que fossem igualadas as crianças mais carentes as nossas crianças a minha filha estuda numa escola particular num sistema apostilado aqui eu tenho um computador mais antigo para ela um celular mais antigo para ela eu tenho todos os acessos mas eu sei que o Gabriel que mora num bairro carente aqui da nossa cidade denominado bairro São João que estuda numa escola pública ele não tem por isso o Gabriel de apenas 12 anos ele foi para as ruas pedir dinheiro nos faróis é uma realidade de Pouso Alegre que é uma cidade considerada referência aqui no sul de Minas e é uma realidade do Brasil porque eu sei disso que a nossa região nosso estado de Minas no sudeste é mais privilegiado que outros ao mesmo tempo dessa situação toda voltamos às aulas em fevereiro com a experiência de um mês e meio antes do fechamento por conta da onda roxa uma experiência fantástica uma experiência muito positiva na nossa cidade demandou esforço do poder público demandou a sociedade cobrando do poder público demandou pais se esforçando crianças que cumprem protocolos melhor do que adultos porque todos nos conscientizamos que era necessário nossas crianças retornarem de maneira urgente para as escolas o adoecimento mental também é caso de saúde pública não é só o covid não é só a covid-19 que mata inúmeras situações foram também colocados aqui de maneira brilhante pela professora Cecília que é de bom repouso aqui próximo de Pouso Alegre e que estamos auxiliando também lá dando condições para que lá também retorne né brilhantemente pela professora doutora Carolina Capurus que todos foram exemplos para nós que nos espelhamos para também aqui mostrar a sociedade que o retorno seria possível no princípio o medo assolou assolou a todos mas com conhecimento principalmente pela ciência e os prejuízos que isso estava causando às nossas crianças e aos nossos adolescentes aos poucos também fomos tomando consciência que era necessário deste retorno depois enfrentamentos feito o poder público adquirindo a nossa ideia comprando a nossa ideia se esforçando veio o enfrentamento do movimento sindical né eu sou professora de direito sindicato conheço muito bem a história de luta respeito muito o movimento sindical garantido constitucionalmente o que não concordo com isso tudo é que priorizem o não trabalho por luta por melhores condições isso é muito triste para uma pessoa que conhece essa história do movimento que luta por isso também que acredita que clama isso em sala de aula e vê que luta-se no Brasil o movimento sindical infelizmente com discurso falido luta-se pelo não trabalho luta-se para que se mantenha e o discurso que diz ah nós trabalhamos muito mais em casa eu acredito nisso para os que trabalham para os que estão realmente se ativando mas olha o discurso da professora Cecília que lindo que bonito essa professora essa educadora né de sangue de raiz como se diz vê o prejuízo do seu aluno do seu educando né sendo prejudicado em todos os sentidos eu vi dentro de uma estrutura que eu tenho de condições em dar para minha filha um enorme prejuízo imagina o Gabriel que nem para a escola ele pôde ir este Gabriel que eu citei aqui do município de Pozoleiro pois bem a luta não foi fácil né porque enfrentamos judicialmente e aqui o prefeito disse a mim vamos enfrentar não será fácil pois bem eu sou advogada também e assim ofereci e fomos à luta judicialmente é muito com muito bom êxito tivemos aí uma decisão justa né digamos assim do Tribunal de Justiça de Minas Gerais finalmente finalmente um desembargador em decisão de mandato de segurança né porque aqui eu tenho um município nós temos uns gestores atuantes Câmara Municipal que declarou a educação como essencial um prefeito a área de educação atuante aí nós não conseguimos voltar por impedimentos judiciais que é o que acontece em muitos municídios do Estado de Minas né estamos aí unidos aos guardiões da educação e parabéns também por essa iniciativa muito importante também temos outro movimento unidos pela educação EMG e também fazemos parte do movimento Escolas Abertas com Escolas Abertas Brasil enfim e essa luta judicial foi muito difícil não foi fácil né resumindo aí passando a situação final a nossa experiência em Pouso Alegre foi que vencemos a questão judicial e assim nós desejamos que se permaneça nossas crianças estão possibilitadas aqui na rede privada em ir para a escola há mais de dois meses com êxito enfrentamos situações de testagem positiva com receio os protocolos são cumpridos e aí veja-se são simples os protocolos nós precisamos de situações simples às vezes colocam-se tantas situações difíceis e voltar não precisa de boa vontade precisa de gestores públicos com vontade de fazer isso né e aí a gente vê municípios como município de Postos de Caldas que é um grande município aqui onde não tem retorno de aulas presenciais recentemente conseguimos Itajubá que voltasse auxiliando lá o movimento de paz também e assim nós desejamos que todo o Brasil porque educação além de essencial é fundamental como foi colocado para um futuro melhor a preocupação tem que ser de todos nós a criminalidade ela vem aumentando a cada dia a pobreza aumentou em nosso país e também temos uma evasão escolar que ainda não se falou muito mas é uma realidade um jovem que tem acesso a trabalhar nos faróis seja de que forma ele não volta para a escola e qual é o futuro desse jovem qual será o futuro das nossas crianças que não estão podendo ir para a escola e nós precisamos de empenho sim parabéns a todos os deputados que estão empenhados nessa luta conosco deputado Bartô sempre no início deputado Laura Serrano deputado Bruno Engler faço questão de enfatizar aqui o trabalho de vocês porque é muito importante nós precisamos de atuação sim da defensoria pública nós precisamos de atuação sim da procuradoria da promotoria são eles também os tutores pelos direitos da infância da juventude como bem colocou a doutora Daniela aqui o direito da criança e do adolescente possui prioridade absoluta ninguém quer retornar sem cautela sem protocolos mas é uma realidade que o nosso município foi possível precisamos voltar com as aulas estaduais aqui também que são muitas crianças que necessitam desse ensino público estadual então eu parto aí para a finalização de mais empenho continuamos nessa luta para que todos possam voltar o nosso movimento paz pela educação não descansará enquanto não só nosso município que é uma realidade exitosa das crianças do ensino municipal do ensino particular nas escolas mas não sossegaremos enquanto todos os municípios não voltar e aí estaremos nessa luta embatendo junto com todos que estão também e eu digo o seguinte aquela frase que eu sempre finalizo educação ela é essencial e a única chance de um futuro melhor para os nossos jovens e nossas crianças em especial as crianças e jovens mais carentes essa frase não é minha essa frase da Priscila Cruz uma grande ativista pela educação no Brasil agradeço a oportunidade de fala agradeço o momento e continuamos na luta precisamos colocar em prática e vencer os desafios e os embates obrigada nós agradecemos Carolina excelente fala eu acho que uma coisa que eu tenho conversado muito com o pessoal do meu gabinete pessoal ativista é ver como que está sendo bom esse momento para pelo menos acender tantas mães tantas mulheres tantas pessoas que estavam apenas levando a vida delas e perceberam o tão importante que é focar o olho para a política como que a política pode estar indiretamente interferindo em nossas vidas então parabéns Carolina e parabéns tantas outras mães que se uniram para poderem estarem cada vez mais mobilizadas voltando aqui um pouquinho da participação online o João Chiari de Belo Horizonte questiona a autorização por parte da Prefeitura de funcionamento de cursinhos pré-vestibular e com relação a escolas de ensino médio continuam fechados e em debate professores estão vacinados e o aluno tem menor risco de transmissão Luciane de Pouso Alegre questiona se o ensino remoto realmente funciona porque professores querem ficar em casa e as crianças tem direito a educação então ela acha necessário fazer uma auditoria sobre esse ensino remoto Dias Júnior de Belo Horizonte dá parabéns ao grupo de guardiões e falou uma frase da Cláudia que ser lembrado pela coragem do que ser esquecido por ser covarde então deu parabéns a senhora é um absurdo não perceber essa discrepância entre professores vacinados em casa e jovens sem vacinas lotando o boteco por falta de aula também fala que os governantes irão pagar por essa responsabilidade Andréia Lopes de Belo Horizonte educação é um direito constitucional nossas crianças e adolescentes precisam retornar às aulas Alessandra mantinha em Juiz de Fora ué gente vacina não funciona aqui em Juiz de Fora teve decréscimo em número de contaminação e baixa de uso do leito tem gente que quer viver em pandemia eterna é a torcida do vírus vai falando que essas omissões são criminosas e crianças estão sendo vítimas de interesses políticos e corporativistas que escolas nunca deveriam ser fechadas então precisa de lutas realmente para abrir passar a palavra aqui para Carolina Marques que está aqui presencialmente também seja muito bem-vinda viu Carolina obrigado aí pela paciência as três que chegaram aqui foram as primeiras a chegar estão bem atentos aí então parabéns a todas as três assim eu passo a palavra para você Carolina depois eu volto a ler mais comentários aqui um pouco fique à vontade perfeito boa tarde a todos muito obrigada pela oportunidade de estar aqui lutando por uma causa na qual eu realmente acredito eu gostaria de começar pedindo licença para vocês que eu vou apresentar um material eu acredito que os estímulos eles devem vir de determinadas formas e eu acho que a amplitude de estímulos ajuda no aprendizado então eu vou usar essa tecnologia para a gente conseguir talvez visualizar de uma forma mais estruturada o que a gente tem tentado falar durante essa manhã eu gostaria apenas de me apresentar eu sou psicóloga eu sou formada pela UFMG eu tenho um mestrado na Universidade de Sussex na Inglaterra e tenho uma especialização na área de inclusão eu tenho uma filha de nove anos com síndrome de Down e então a minha carreira hoje é dedicada a ela porque hoje eu foquei a minha vida em fazer com que ela seja um ser humano desenvolvido em todas as suas potencialidades eu vou começar mostrando é que a minha fala pressupõe que todas as questões sanitárias burocráticas jurídicas e de escolha das famílias de ida facultativa à escola já foram debatidas eu vou me ater a questões emocionais ao rendimento intelectual das crianças e ao mercado de trabalho eu vou começar explicando pode passar para o próximo slide por favor a necessidade do ser humano como um ser social obrigado o ser humano para ele se desenvolver como um ser social ele precisa de modelo ele precisa do olhar do outro sobre ele um olhar que o deseja um olhar que o reconhece como pessoa ele precisa de similares ele precisa se ver como pessoa membro de uma de uma sociedade onde ele tem iguais mesmo mogli procura os seus iguais então chega um momento em que todos nós precisamos disso precisamos aprender limites e nós aprenderemos limites nos papéis sociais nós precisamos exercitar esses papéis sociais essas crianças precisam aprender não só a ser filhos a ser estudantes mas também a ser colegas precisam aprender com a autoridade precisam aprender a se submeter às regras sociais as crianças aprendem com essas emoções vivenciadas na interação social o nosso psiquismo ele se constrói através do social e eu gostaria de colocar que essas interligações sociais nos definirão inclusive como potencial de ação no mundo bom os impactos emocionais muito foi colocado já essa manhã né mas a minha pergunta então vai se ater a qual é o limite então se nós já temos essas crises de solidão angústias depressões em níveis preocupantes se as crianças já estão sem a falta dos pares para brincar se elas já tem perdas severas de entes queridos semana semana passada eu ouvi um caso de crianças que foram internadas porque perderam pai e mãe no covid aumento de casos de automutilação nós já estamos sabendo disso vocês já viram os índices crianças com tricotilomania né tirando o cabelo os autoextermínios as famílias vivendo graves crises financeiras né então essas crianças elas já tem um impacto severo na esperança delas de vida e elas estão lidando com doenças em casa né então eu vou me permitir dar o exemplo da minha filha que conviveu com o vírus dentro de casa tivemos infecção e reinfecção meus pais em nível grave eu fiquei gravíssimo eu fiquei com os meus pais no hospital durante 15 dias a minha filha não teve nada a minha filha imunodeprimida então eu acho que essas coisas a gente precisa parar pra pensar hoje a minha filha brinca de entubar as bonecas isso é muito triste gente é uma menina alegre feliz com todas as condições de potencialidade sendo estimuladas mas a minha filha hoje brinca com uma realidade absolutamente diferente de uma realidade infantil nós temos que lembrar que a impotência é um sentimento que desagrega muito mais as crianças do que nós se a impotência já desagrega adultos que dirá crianças então essas crianças estão sendo privadas do ambiente aonde elas podem usar a mente de forma produtiva e aonde elas podem se socializar nós estamos privando as nossas crianças do contato humano a nossa infância eu queria voltar aqui como cientista do cérebro eu queria voltar a nos lembrar que a nossa infância define o nosso futuro e que especialmente as funções cerebrais complexas exigem a integração sensorial de várias áreas do cérebro somando vivências emoções e aprendizados e que apenas os humanos tem esse tipo de complexidade cognitiva gente quando nós estamos impedindo os humanos de usarem a sua humanidade a sua capacidade cognitiva nós estamos reduzindo as nossas crianças a um pensamento animal a formação cerebral é ativa nos primeiros anos de vida e essa capacidade ela diminui com o tempo então a nossa o nosso desenvolvimento ele depende da quantidade da qualidade dos estímulos bom passem por favor eu não estou conseguindo daqui as perdas biológicas e funcionais muito bem no caso da minha filha nós estamos lidando com uma alteração genética intrauterina então para muitas crianças o que é aprendido naturalmente para minha filha é uma questão de grande esforço mas a gente tem que lembrar que algumas mutilações acontecem pós-nascimento durante o parto ou pós-nascimento e que o filho de qualquer um de nós pode se haver com situações assim muito bem e que para minimizar os impactos a gente faz o que gente? a gente estimula desde cedo a gente hoje já consegue diagnosticar autismo com um dia a minha filha começou a estimulação sensorial aos 10 dias de vida então a gente precisa né tanto estimular a parte motora sustentação do corpo andar como a parte sensorial ampla sons cores textura volume etc e falando que cada no próximo slide cada habilidade tem um marco de idade é isso que a doutora Carolina tentou lembrar e vários outros né a Zuleika reforçou de alguma maneira todos os palestrantes colocaram isso de que o marco da idade né então a gente tem um atraso de desenvolvimento quando a gente não permite que essa área do cérebro se desenvolva especialmente a área frontal a gente está diminuindo o tamanho do cérebro o tamanho o volume de conexões cerebrais então nós estamos definindo que esse cérebro será mais pobre eu queria reforçar aqui o papel da escola alguns palestrantes já falaram mas vamos entender isso a escola ela é o papel onde a criança desenvolve os estímulos de forma adequada de forma estruturada é um treino protegido né gente entre a vivência familiar e a vivência social e aonde a criança treina as habilidades cognitivas e sociais que serão exigidas na vida adulta é na escola também que elas poderão observar a diversidade encontrar os seus iguais aprender a lidar com os desafios com metas e com as regras sociais importante alguns já colocaram mas eu quero reforçar que o local de diagnóstico de dificuldades ainda é em grande parte a escola porque muitas das deficiências não são observáveis a olho nu né o autismo é uma delas a descalculia e a dislexia são outras então gente os impactos da escola fechada né se a gente pensa que corpo e mente inativos tem uma diminuição do potencial intelectual a curto a médio e a longo prazo né então se um paciente pós-covid por exemplo não consegue andar né e nós temos vários pacientes que tem tido essa dificuldade de andar pós-doença com poucos dias acamados imagine né uma mente como que ela precisa de resgatar essas funções então haverão perdas de habilidades antes já adquiridas né a capacidade de escrever de ler o controle visomotor que é altamente impactante na questão da escola que é a capacidade de olhar para o quadro e escrever e conseguir integrar essas informações nós temos que pensar no tempo de reabilitação nós já vemos falando sobre isso eu queria só no próximo slide pontuar que isso não é uma opinião pessoal existe uma consistência sobre o tema bom nas emoções a gente vai ver que as emoções positivas elas são altamente influenciáveis no aprendizado e eu queria deixar gravado nessa questão a questão da motivação porque a motivação ela seria capaz inclusive de tirar um indivíduo com dificuldades para ser um indivíduo mais próximo da normalidade através da motivação essa é uma das habilidades que eu tento incentivar na minha filha ela tem noção da dificuldade dela mas ela luta para vencer isso materiais e estímulos múltiplos aumentam o interesse e a capacidade da percepção cerebral então as aulas online o que acontece elas tem dupla consequência negativa além de reduzir estímulos elas afetam a motivação e aí nós já estamos colhendo esse fruto o jornal de ontem mostrando que as escolas de São Paulo estão esvaziadas e que eles estão cogitando a volta obrigatória é lamentável tudo que a gente tem visto em São Paulo mas a gente sabe que teremos que ter muito preparo para a retomada porque o cenário será devastador eu queria focar esse final de fala nos impactos cognitivos e econômicos que nós estamos tendo porque quando a gente diminui o potencial intelectual das crianças e dos jovens nós estamos aumentando o tempo de aprendizado que nós iremos gastar ok isso é maior dificuldade de aquisição de aprendizado sim mas para reabilitar funções perdidas nós teremos maior custo com o sistema educacional com o sistema de saúde e nós teremos pior do que isso maior custo com menores resultados esses impactos econômicos e sociais nós já estamos vendo índices de violência sexual maus tratos mas também nós teremos maior vulnerabilidade social porque seres humanos com menor capacidade de raciocínio terão menores condições de serem autônomos então nós estamos retrocedendo muito em direitos sociais estamos retrocedendo em inclusão e em proteção de menores estamos diminuindo a capacidade produtiva das pessoas e elas dependerão mais do estado então eu peço encarecidamente que os deputados dessa casa revejam esses conceitos porque nós estamos realmente trazendo problemas para Minas Gerais e aí pior do que isso nós teremos o capital humano de Minas Gerais sendo o pior do mundo eu fui headhunter durante muitos anos trabalho com avaliação diagnóstica de crianças e adultos eu sei mensurar em números a dificuldade que a gente tem quando a gente cria problemas cognitivos e aí eu estou perguntando para os senhores nós seremos sendo o estado com mais tempo de escolas fechadas nós seremos o capital intelectual pior do mundo é isso que os senhores deputados querem para o nosso estado isso é muito grave porque qualquer empresa que for fazer o seleção do seu pessoal qualquer concurso público qualquer concurso de vestibular enfim nós estaremos em Minas Gerais com risco de ser os piores índices do Brasil e do mundo isso é sustentável isso é justo é esse legado que nós queremos deixar para os nossos sobrinhos para os nossos filhos para os nossos netos então a minha pergunta é até quando manteremos os nossos filhos em cárcere privado até quando fingiremos não ver esses impactos eu gostaria de convidá-los a pensar a ver além nós temos um muro à nossa frente e esse muro não está simples mas nós precisamos enxergar além dele o amor e a sabedoria são duas asas que conduzem o homem para a saída dele então nós temos a necessidade de instrução e de amor através do amor valorizamos-nos para a vida mas através da sabedoria somos pela vida valorizados Emmanuel nos coloca a pensar no livro pensamento e vida duas asas conduzirão o espírito humano à presença de Deus uma chama-se em amor a outra sabedoria eu queria dizer que sem a fé nós não sairíamos de casa não viajaríamos de carro porque viver pressupõe assumir riscos se Deus me concedeu a minha filha aos quase 42 anos de idade depois de muitas tentativas que seja feita a vontade dele mas a minha filha vai para o mundo como ela sempre foi desde o primeiro minuto de vida e eu não vou colocar a imunossupressão dela na frente de nada porque a minha professora de vida a minha psicóloga ela me ensinou que o vírus não pode ser maior do que Deus então por favor senhores deputados pensem antes de tomar as suas decisões muito obrigada a todos obrigado a você carolina inclusive caroline né inclusive é isso que eu continuo falando o mundo sempre gira meu pai me ensinou isso acontece o que acontecer vai nascer sol vai nascer lua e o mundo vai ter que continuar girando então sim é um vírus muito preocupante não 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 discordamos disso vemos isso até mesmo mais do que dados na televisão a gente vê isso ao nosso redor quando as pessoas morrem ao nosso redor a primeira pergunta que a gente se faz é por covid e a gente vê que na maioria dos casos é então a gente vê claramente como que não é brincadeira essa doença mas o mundo tem que continuar girando a gente precisa sim se adaptar adequar e continuar nossas funções manter as crianças fora da escola se render essa nova realidade e a gente não é disso a gente é de enfrentar achar realmente saídas e continuar então por isso a gente defende tanto obrigado aí pelo seu depoimento vou chamar aqui agora a senhora Mariana Marins de Andrade ou tinha pelo Volta às Aulas de Itajubá então só refazendo aí que é Minas inteiro aí participando parece que ela caiu que está na trata remotamente assim já vou chamar o Rodrigo Marçal dos Santos que é um pai e faz parte do movimento Pais pela Educação Pública Rodrigo você está apto a falar se estiver apto eu peço que ligue a câmera e libera o microfone isso ótimo seja bem-vindo Rodrigo muito obrigado Bartô obrigado por estar abraçando essa causa já há muito tempo tem acompanhado inclusive em relação a esse momento tão dramático que nós estamos vivendo como você falou sim sofrido em decorrência do vírus isso é muito é triste a gente lamenta mas como você falou nós não podemos deixar de enfrentar a realidade que nós estamos vivendo em 2019 eu tive a infelicidade de participar com meus três filhos que estudam em escola pública do rompimento do rompimento de um programa chamado música na escola então uma série de pais ali nós nos mobilizamos era em média uma média de 100 famílias e esse programa que foi portado pela prefeitura de Belo Horizonte ele infelizmente não retornou os nossos filhos foram tirados sem nenhum tipo de aviso e depois disso no ano seguinte nós começamos a pandemia esses pais eles se mobilizaram novamente alguns deles para poder lutar pelo retorno a gente está percebendo que a educação não é bem tratada nós estamos num grande descuido com o futuro do nosso país ao tratar a educação dessa forma e nós formamos o país para a educação pública e com essa questão toda comecei a me aproximar de diversos grupos e tive a felicidade de conhecer a Cláudia a Luciana a gente começou a conversar sobre a questão do que nós podemos fazer e nos unimos nós temos unido buscar pessoas em diversos lugares para fortalecer o que nós entendemos que é uma luta que precisa de ser defendida com o maior afim que a falta ela está impactando em Pai Calvino e todos esses pais e as mães nós temos falado sobre isso para que as pessoas possam perceber e isso já foi exposto de várias formas aqui hoje a doutora Carolina acabou de falar do grande mal que está fazendo para o desenvolvimento humano e isso é muito triste eu queria pedir por favor que colocasse o slide que eu preparei no começo eu tive a oportunidade de participar com outras pessoas do engajamento para buscar os parlamentares para nos ajudar a colocar a educação no lugar que ela precisa de ter então essa foi uma visita na Câmara aí nós falamos com diversos vereadores somos gratos pela atenção que nós recebemos de muitos e vamos continuar a trazer por favor foram dias muito muito bons muito trabalho sabe e aqui na Assembleia também por favor passa nós também tivemos diversos guardiões procurando os nossos deputados pode passar por favor então nessa próxima foto Bartô foi um cantor conosco aí no primeiro momento somos grátis por isso Bartô o Bruno está com você a Laura também teve nós somos grátis por né por esse apoio nós precisamos de potencializar isso mas o próximo slide Paulo o que que nos une pergunta que eu faço né que eu tenho me feito é essa o que que está nos unindo passa por favor é infelizmente é o que foi dito hoje inclusive pelo promotor Marcos Anjos né que é o crime que está sendo cometido contra a infância e a juventude e ele falou sobre o ciclo da pobreza né então fica ele fica espantado por que que nós temos que fazer toda essa mobilização pra podermos é falar sobre educação como algo essencial sendo que as leis os tratados internacionais todos eles falam já falam sobre isso e ele destacou também a disciplinidade né como que o Brasil de modo geral está enfrentando essa questão em relação aos países até mesmo que foi citado também pela doutora Carolina países subdesenvolvidos situação pior do que a nossa também já voltaram as aulas próximo bem a minha realidade ela é bem escola pública eu tenho três filhos agora que estão estudando escola pública e o curioso é que no abril do ano passado a direção da escola que eles estudavam apresentou uma proposta de protocolo para para regional noroeste eles afirmavam que eles estavam em condição de voltar e que o que precisava de voltar foi falado hoje a doutora Carolina disse que são coisas simples é condição de lavar as mãos álcool em gel máscara e distanciamento infelizmente isso não está acontecendo em agosto a subsecretária da da SMED secretaria de escola de educação ela fez um vídeo falando que as escolas estavam prontas e teve um chará meu aí Rodrigo que ele falou que quem pede retorno nunca visitou uma escola pública bem Rodrigo eu tenho visitado a escola dos meus filhos e tem outras pessoas que estão importando também e como a subsecretária falou em agosto do ano passado nós temos escolas prontas ela mostrou escolas prontas e eu sei que a escola dos meus filhos está prontas e além da escola nós temos diversos professores que estão trabalhando se esforçando para cobrir o que o Estado está deixando de fazer o município o Estado o poder público e infelizmente o que falta é a autorização do Executivo e isso a gente vê esse descaso tanto no Executivo do município quanto no Estado eu tive em dezembro fazendo parte do Comitê de Retorno uma visita na escola e a escola continuava pronta em dezembro do ano passado os meus filhos mudaram dois filhos com filhos gêmeos mudaram para a escola estadual e muito difícil muito difícil o contato é difícil o acompanhamento é quase é muito difícil e aí entra a heroína da minha esposa que tem se mobilizado de todas as formas para poder suprir e ajudar nesse sentido cobrir aquilo que o Estado prometeu o município prometeu e não tem cumprido e essa mudança no meio da pandemia foi bem difícil e nos grupos que a gente tem no grupo de WhatsApp que tem as conversas direto nós vemos relatos de mães que nem sequer conseguem fazer contato com a escola do ensino estadual na rede estadual e também acontecendo na rede municipal então é uma história da ausência do poder público que nós estamos ainda sem aula quando eu cheguei aqui hoje eu até gravei um vídeo onde nós vemos diversas faixas dos sindicatos dos professores o sindicato ele realmente tem que lutar pelos professores mas infelizmente eu não vi nenhuma fala nenhuma abordagem preocupando com os alunos que é o motivo pelo qual os professores existem se não tiver aluno não vai ter professores próximo favor então eu tenho cinco filhos duas são casadas moram fora três escolas públicas tenho dois netos que estudam em escola pública nos Estados Unidos eles voltaram a estudar em agosto então nessa última semana de maio quando termina o ano letivo lá o meu neto falou ele foi para a aula sem máscara é uma questão de desenvolvimento do país lá as pessoas tem mais pessoas vacinadas mas ainda assim quando eles começaram as aulas em agosto no ano passado não tinha vacina e eu tenho um gênero também lá que é professor não houve interrupção desde agosto o protocolo dizia que se tivesse uma contaminação maior interromperia as aulas no sistema de bolhas mas isso não aconteceu pericente próximo favor então o que está acontecendo as crianças e adolescentes são as maiores vítimas dessa pandemia como foi dito hoje na medida em que a violência doméstica os abusos sexuais e a evasão escolar as atingem em algum caso de maneira em alguns casos de maneira irreversível próximo favor tem umas perguntas vocês sabiam que o Brasil é o segundo país com mais tempo de escola fechada e passando a média de 260 dias estudos iniciais já tem mostrado um déficit gigantesco de desenvolvimento com resultado que comprometem uma geração em abril 2020 a Unesco junto com o Banco Mundial publicaram o Marco da Ação e Recomendações para a Reabertura de Escolas de Planejamento das Escolas pedido em que o fechamento das escolas apresentava um risco sem precedentes para a educação e a proteção e o bem-estar das crianças a Carolina falou muito muito bem sobre isso e a Carolina Capuruzzi também sobre esse problema que nós estamos tendo próximo e algo mais no dia 7 de janeiro de 2021 a Unicef ela emitiu uma catástrofe prefeitas e prefeitos eleitos no município brasileiro após as eleições reiterando que as escolas devem ser a última a fechar e as primeiras a reabrir em qualquer emergência ou crise humanitária e conclamando as autoridades municipais a empreender todos os esforços necessários para que as escolas de educação básica reabram no início deste ano a escolar em segurança o que não aconteceu aqui em Belo Horizonte em Minas Gerais e grande parte do nosso país infelizmente e lá fora eu vi uma uma faixa falando sobre o projeto SOMAR e onde está criticando esse projeto eu tive a oportunidade de conversar com a deputada Laura Serrano e ouvi fala do deputado que atou numa audiência a Laura Serrano falou que é um programa muito que é uma referência muito boa e pode ser uma oportunidade para nós trabalhar num modelo numa parceria público-privada eu particularmente tenho esperança nisso espero que seja bom mas em contrapartida o deputado Bartô falou que tem esses anos falamento então eu preciso de pensar com esse projeto porque se ele não der certo nós vamos estar impedindo de dar certo em outros lugares como nos Estados Unidos por exemplo então nós precisamos precisamos ter ter essa experiência social precisamos ter um foco em relação a esse projeto eu vi sobre ele acho muito interessante mas infelizmente como deputado Bartô a sociedade não foi bem formada em relação a isso por isso estão reagindo de forma negativa e aí nós vimos o sindicato também trabalhando contra essa ideia e se ela nem sequer foi estabelecida não teve uma experiência mas como se pode afirmar que vai ser bom ou que vai ser ruim e para terminar eu quero falar de um outro assunto que eu tenho visto dentro da minha casa que é extremamente preocupante e tem consequências pode ter consequências terríveis em toda a sociedade o próximo uma das consequências em relação a essa pandemia é uma exposição à internet maior então um assunto que em breve irá trazer ainda mais dor para nossas famílias é relacionado à pornografia a minha esposa me mostrou na semana retrasada sobre esse grupo dos Estados Unidos ela tem traduzido para poder entender que fala sobre uma nova droga que é a pornografia próximo o doutor John Fowler ele é um PhD nessa área de de abuso de problemas relacionados à sexualidade e de onde que vem então ele diz que existem mais de 50 estudos que mostram uma ligação direta entre a pornografia e a violência sexual como nós estamos falando nessa comissão a comissão de educação isso é o que vem dito o Estado precisa de tomar uma postura em relação a isso eu faço essa oportunidade para que os senhores parlamentares estejam atentos a isso nós possamos encarar isso antes que se vire um grande problema como nós estamos vivendo agora na pandemia causa da falta das aulas e próximo falou é citar 11 pontos sobre esse problema que está assolando os nossos jovens as nossas crianças 11% dos meninos e 8% das meninas viram pornografia antes de 10 anos de idade 58% dos meninos e 38% das meninas viram aos 14 anos 85% dos homens e 73% das mulheres já viram isso aos 18 anos 68% dos adolescentes encontram pornografia sem querer e 37% viram viram intencionalmente pornografia 57% dos adolescentes de 13 a 17 anos procuram pornografia pelo menos uma vez por mês por mês os 10% dos idades que saem de pornografia são menores de 10 anos crianças menores de 10 anos representam 22% dos jovens menores de 18 anos que estão vendo pornografia olá próximo o que mais incomoda as crianças na internet um estudo com mais de 9 mil crianças de 9 a 16 anos descobriu que 22% delas se incomodam quando é exposta da pornografia e 18% a conteúdo violento quantos adolescentes estão envolvidos em sexting é um tipo de interação que envolve postagem vídeos ou mensagens de texto sexuais quase 27% dos adolescentes recebem sexting cerca de 15% estão enviando mensagens de texto 12% encaminham um sexo sem permissão 8% dos adolescentes tiveram um de seus sexo encaminhados sem o seu consentimento bem a próxima por favor o que eu posso falar que eu tenho visto já há muito tempo é que eu tenho uma certeza em relação a essa questão toda da pandemia é que nós vamos ter orgulho de contar essa história no futuro realmente é triste quando eu vejo a realidade dos meus filhos aqui no Brasil vejo criancinhas tendo escola em várias escolinhas hotel sem problema vejo os meus netos morando em outro país em escola pública tendo aula e se desenvolvendo como a doutora Carolina Marques falou aqui nossos filhos eu fico compreendo daqueles menores e com condição menos condição social socioeconômica ainda como eles vão sofrer próximo por favor então eu agradeço pela oportunidade agradeço ao deputado Bartô agradeço a toda essa casa e eu pode terminar a apresentação eu sei que é muito importante nós temos essa luta que os guardiões estão empenhados eu vejo uma grande esperança nesse tipo de movimento que tem privilégio de estar enganjado eu agradeço a essa casa tantas pessoas que aqui se dispuseram e falaram tão bem com tanta propriedade enquanto nós temos visto muita mentira sendo espalhada por aí para amedrontar as pessoas e impedir que as aulas voltem de maneira segura e presente os guardiões vão continuar abrindo essa semana nós vamos ter lives essa semana acompanhe nossas páginas eu represento também o grupo pais para a educação pública acompanhe nossas páginas também nós estamos preocupados e queremos contribuir com a nossa sociedade muito obrigado eu que agradeço Rodrigo mais uma vez enalteço a importância dos pais estarem mobilizados de ter toda uma sociedade mobilizada e tem uma frase que eu gosto muito de falar que é escola onde os pais frequentam o mal não entra vou ler aqui alguns comentários aqui ainda da participação online e depois passarei a palavra para o senhor Cleverson e logo em seguida para Daniela Toniolli a qual eu já dou as boas-vindas que acabou de entrar Luciano de Pouso Alegre o único país que está priorizando eventos de entendimento de educação não quer saber o diagnóstico dessas aulas se funcionam ou não Alandio Tauna fala que a situação do interior é bem diferente como pretende gerenciar 30 crianças numa sala de 15 metros um pai de aluna e de escola particular reconhece a importância das aulas presenciais minha esposa da rede pública faz com que eu conheça bem as duas realidades é uma decisão polêmica e difícil Daniele Luz fico com o discurso da educação se for assim hospitais do interior também sucateados deveriam fechar na pandemia Carol Garcia de Belo Horizonte há previsão de retorno às aulas de ensino médio em Belo Horizonte questão de espaçamento de dois mestres só em Belo Horizonte como que fica contrastando com a liberação de eventos de até 600 pessoas Laura de Belo Horizonte qual a lógica de poder abrir bares, restaurantes e escolas permanecem fechadas Vanessa Moreira de Belo Horizonte que depoimento maravilhoso da doutora Capurusso Júnior de Iberaba exatamente retorno facultativo quem não quer filho que volte não deixe ir ponto final mas os filhos não tem sindicatos boteco está lotado aplauso para Cláudia falou por todas nós mais uma elogia para você viu Cláudia Vanessa Moreira de Belo Horizonte sobre as aulas remotas podem dizer que as crianças com necessidades especiais foram simplesmente abandonadas ela questiona exatamente a atenção dada a essas crianças com questões especiais Graciela e Matos Gonçalves de Belo Horizonte excelente colocação da doutora Capurusso José Antônio de Belo Horizonte tenho neto em rede pública e estou nessa não por meus filhos mas sim pela sociedade parabéns é assim que a gente deve pensar Adriana Brasil de Belo Horizonte prefeitura de Belo Horizonte retornou as aulas presenciais mas 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 com um protocolo tão rígido que crianças só irão poder ir na escola três horas na semana há como exigir uma carga horária mínima das aulas presenciais tanto a Vanessa perguntando teve outra pessoa que perguntou também aqui a gente vê que há muitas desinformações ainda sobre como estão os protocolos a idas e vindas mas é só vocês realmente procurarem aqui depois peço que procurem os guardiões pela juventude da infância todos esses outros grupos aqui que juntos formaram esses guardiões mas procurem as páginas desse entre em contato com os pais vê aquele que está mais próximo de sua localidade e com isso aos poucos você vai se mobilizando também e dando mais acesso a essas informações mais limpas só estou lendo aqui os comentários não dá tempo João Kiara de Belo Horizonte várias outras cidades brasileiras em circunstâncias similares já abriram suas escolas há meses e nunca tomaram atitudes autoritárias como recolher os alvarás de funcionamento das escolas como objetivo de evitar inconstitucionalidade e abertura das escolas e progresso da educação passar agora a palavra para o senhor Cleverson seja muito bem-vindo peço que retire do MUT para a gente poder ouvir o senhor também e aqui a nossa equipe que está assessorando isso seja muito bem-vindo Cleverson fique à vontade para poder se apresentar e Cleverson é professor e poder colocar e dar sua contribuição junto a gente um abraço fique à vontade um abraço obrigado então gostaria de iniciar cumprimentando os senhores deputados o deputado Bartô que me fez o convite estendendo um agradecimento a sua assessoria na pessoa da senhora Luciana Raas e gostaria também de parabenizar os envolvidos na primeira semana Guadiões da Infância e da Juventude pela iniciativa e pelo empenho em lutar pela sanidade física mental espiritual das crianças e adolescentes do nosso estado então como já foi dito pelo deputado Bartô meu nome é Cleverson Batista sou professor de filosofia e sociologia da rede particular de ensino tendo iniciado minha carreira há 10 anos também na rede estadual então inicialmente atuei na rede pública e depois ingressei na rede privada em minha fala eu gostaria de destacar dois pontos o primeiro ponto é em relação aos prejuízos nos âmbitos pedagógico e social que a paralisação das atividades presenciais causou então esse é o primeiro ponto que eu gostaria de destacar o segundo ponto é o aumento da disparidade educacional entre os alunos da rede privada e da rede pública de educação então o primeiro ponto são os impactos os impactos na formação dessas desses jovens principalmente eu falo aqui como professor do ensino médio mas também trabalho no ensino fundamental com menos aulas mas tenho contato também com os alunos do sexto ao nono ano mas principalmente aqui destaco a minha participação como professor do ensino médio eu só peço se eu me estender no tempo como a gente tem o costume na sala de aula de às vezes estender com muitos exemplos para ficar muito claro didaticamente eu não se falo vocês podem me me dizer aí que eu que eu interrompo no momento adequado eu não vou entrar aqui muito nos méritos estatísticos dos prejuízos lembrando aqui Dowell Huff como me diz em estatísticas que você pode manipular estatística a gente lembra daquela questão famosa do copo meio cheio do copo meio vazio mesmo porque algumas questões mais técnicas relacionadas a volta às aulas principalmente no âmbito da saúde já foram tratadas por pessoas com maior competência do que eu eu gostaria de problematizar inicialmente aqui não gosto muito desse termo mas é um termo que aqui cai adequado adequadamente que eu vi em alguns sites em alguns órgãos de imprensa como por exemplo da UOL e até mesmo da CUT um estudo de EES que citou aumento de mortes em relação a profissionais de educação em 2021 é preocupante obviamente essa questão é muito legítima esses questionamentos em relação a volta às aulas mas eu não percebi nesses estudos em quem menciona esse tipo de estudo a relação imediata de causa e efeito entre a volta às aulas e o aumento no número de casos de COVID até mesmo em relação aos profissionais de educação essa relação de causa e efeito não foi provada nessas pesquisas principalmente nessa que eu mencionei não se cita esse fato lá e pelo que eu observei hoje principalmente nas falas anteriores as provas vão em sentido contrário eu gostaria também de fazer alguns questionamentos né havia de fato a necessidade de desenvolver as aulas presenciais durante tanto tempo não havia meios para essa retomada antes quando foram estabelecidos protocolos seguros eu não vou responder fica esse questionamento é obviamente a tendência a a verificar nisso um âmbito mais talvez nem tanto a saúde nem tanto de fato os estudos científicos mas um modo de precaução política não sei não vou entrar nesses detalhes mas eu vou dizer muito da experiência do que eu tenho visto né hoje a como diria o Groucho Marx né você acredita mais no que eu digo ou no que seus olhos veem eu acredito mais no que meus olhos veem e nas evidências que eu tenho a respeito da minha prática como professor e como cidadão brasileiro eu tenho visto inúmeras crianças e adolescentes pela pelas ruas e aí vem aquele questionamento eles estão mais seguros nas ruas eu vejo em alguns bairros bairros vizinhos aqui meu próprio bairro muitas crianças e adolescentes jogando bola na rua soltando papagaio andando de bicicleta eles estão mais seguros nesse espaço do que estariam no espaço da escola eu acredito que não né seria muito mais seguro para eles estarem na sala de aula estarem na escola que é ao contrário do que muita gente pensa o retorno não é um retorno de qualquer maneira é um retorno com as devidas precauções de segurança um ambiente controlado então eu vejo essa situação que me entristece quanto professor enquanto cidadão enquanto pai de ver muitos adolescentes crianças poderiam estar desenvolvendo potencial aprendendo algo que fosse útil para seu futuro desperdiçando tempo na rua obviamente que a brincadeira a ludicidade ela é importante mas não nos níveis em que se encontram essas crianças que só sabem depois dessa pandemia ficarem na rua brincando como professor percebo a perda principalmente para os estudantes de escola pública em relação à aprendizagem e outro ponto como afirmava Aristóteles o ser humano é um animal político e para muitos adolescentes e aqui não se trata de um argumento contra o homeschooling contra o ensino domiciliar para muitos adolescentes a escola é ambiente exclusivo de socialização então esse primeiro ponto de impacto é impacto nos relacionamentos de adolescentes que estão se tornando neuróticos estão se tornando incapazes de lidarem com o outro tanto disso sobre a alteridade onde fica a dimensão da alteridade nesse nesse caos que se instalou outro ponto é que o aprendizado é um processo complexo que envolve por exemplo elementos de linguagem corporal na minha experiência docente e acredito que seja de muitos professores é comum que por meio de um olhar de um movimento de um aluno nós consigamos perceber se ele aprendeu ou não aquilo que foi ensinado é e eu já 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 presenciei isso inúmeras vezes né é alunos que falam eu entendi professor mas eles falam entendi com o semblante de quem está mais perdido que segue em tiroteio e aí você é capaz de identificar então essa linguagem corporal essa proximidade esse olhar eles distinguem o âmbito da carreira docente como se diz né o corpo fala a pedagogia a arte de ensinar enquanto arte e técnica vai além da própria ciência e reúne elementos que escapam a esta ciência e que só são perceptíveis com a experiência direta e essa experiência direta de sala de aula é fundamental para identificar inclusive aspectos de aprendizagem é é muito difícil você eu já ouvi alguns algumas professoras principalmente né no âmbito da é da aprendizagem da primeira infância é alfabetizar a distância eu diria que mais que difícil é impossível e nesse caso o auxílio dos pais se tornou fundamental para muitas crianças nesse período e aí vem o segundo ponto que eu gostaria de destacar fazendo essa transição é primeiramente eu reconheço as iniciativas do governo estadual e de muitas prefeituras bem como a iniciativa de diversos professores que tem se desdobrado para para fazerem com que a a sua profissão seja exercida com dignidade efetivamente e aí vem uma uma questão importante né será que o aprendizado tem sido efetivo nesse período e eu respondo que de forma alguma principalmente para crianças e adolescentes do ensino público e eu reconheço essa iniciativa feita pelo governo estadual e por diversas prefeituras para amenizar os impactos das aulas remotas eu mesmo assisti algumas aulas pela TV achei interessante mas falta aí para muitos alunos falta um direcionamento apesar dessa tentativa que eu acabo de mencionar a distância entre a rede privada e a rede pública se tornou um verdadeiro armismo por experiência própria como professor da rede privada mantive uma dinâmica parecida com as aulas regulares com provas frequentes com aulas síncronas acompanhamento individualizado enquanto na rede pública esse mesmo processo não se manifestou então num país como o nosso onde tanto se diz na boca de alguns demagogos que é necessário você diminuir a desigualdade social enquanto a prática vai justamente ao contrário disso é um discurso e uma outra prática você observa que esses alunos da rede pública não tem o mesmo acesso inclusive conexão de internet e outros mecanismos tecnológicos para acessarem os mesmos conteúdos dos alunos de escola privada e isso vai se tornar um distanciamento ainda maior no futuro então eu tenho essa percepção e nesse sentido eu vou dar um testemunho pessoal que nesse período de da pandemia meu filho de cinco anos ele foi alfabetizado obviamente ele estuda numa das escolas que eu trabalho ele recebia o material teve algumas aulas síncronas durante a semana e é óbvio que isso ajudou bastante mas principalmente a presença e o conhecimento meu e da minha esposa enquanto professores para que ele pudesse se desenvolver então aqui em casa eu tenho muitos livros meus filhos fizeram uma biblioteca deles inclusive fizeram atividade manual de montar as estantes e isso foi crucial para que ele pudesse já com cinco anos estar alfabetizado enquanto isso um parente eu posso dizer parente por consideração próximo com a mesma idade com a mesma capacidade cognitiva do meu filho e matriculado em escola pública um MEI recebia o material mas os pais não conseguiam oferecer para eles para ele e para a irmã no caso para eles a mesma a mesma carga de conhecimento e o mesmo ambiente que eu ofereci para os meus filhos essa distância ela se torna cada vez maior então com esse testemunho que eu encerro aqui a minha fala dizendo que reiterando o que já foi dito aqui nós temos já protocolos adequados com segurança para a volta das aulas e eu não vejo o motivo pelo qual em muitos lugares não tem nem sequer o prazo para reinício dessas aulas os professores nós professores temos o desejo do retorno das aulas né é e que esse abismo entre as as classes no Brasil possa não se manifestar mais na educação e o retorno às aulas pode auxiliar muito nesse nesse processo então novamente gostaria de agradecer o espaço é agradecer aí novamente a Luciana ao Bartô ao Bruno Engler com quem eu tenho também mais contato né politicamente pela pela oportunidade e parabenizar novamente os organizadores dessa semana os guardiões da infância e da adolescência aqui de Minas Gerais um abraço fiquem todos muito bem saúde e paz Cleverson nós que agradecemos aí parabéns aí pelo depoimento fazer mais algumas leituras aqui a respeito da participação online e já passo a palavra Daniela Tonholli que será nossa última a falar caso alguém queira mais dar algum dos presentes que aqui estão queiram fazer alguma consideração final a gente vai abrir um espaço então vou fazer aqui alguns comentários depois já passa a palavra a senhora Daniela Adriana Brasil comenta a fala de Zuleik dando parabéns falando que ela foi incansável na luta pela reabertura das escolas privadas e públicas Luciane Pousalegre diz que no município de Pousalegre há muitos professores que defendem o sino remoto porém viajam para locais turísticos lotados dão aula particular as existências trabalham em lojas passeiam em shoppings vão em festas churrascos enfim mais um comentário nesse sentido tiveram vários nesse sentido então por isso que eu estou lendo aqui Adriano César Machado Pereira de Belo Horizonte agradece o espaço nessa audiência fala que como professor servidor público e pai de duas crianças inclusive uma com deficiência considera emergencial tratar deste tema o Brasil é o país do mundo onde as escolas ficam mais meses fechados durante isolamento social penso que já passou da hora da educação ser considerada como serviço essencial grato deputado Bartô Laura e ótimos convidados Patrícia de Contagem fala que as crianças fala que e as crianças com problemas respiratórios um colégio da rede privada que eu vou poupar o nome teve contaminação sendo todo preparo e as escolas públicas não tem a mesma estrutura ela é totalmente contra e a filha dela só volta depois de vacinada devido aos problemas respiratórios Geise de Barbacena Barbacena nivelou por baixo não liberou escolas privadas que tinham condições até adequar as escolas públicas Débora de Pousa Alegre parabéns e obrigada Carolina pela sua postura pelas suas palavras muito bem colocadas representando a nossa região do sul de Minas e nosso município de Pousa Alegre com muito conhecimento e coerência você abraçou a nossa causa como paz e nos direcionou nos unindo ao movimento Paz pela Educação Pousa Alegre onde conseguimos nos apoiar para garantir a educação dos nossos filhos é isso que eu falo gente é muito bom ver o povo se acendendo muitas pessoas às vezes tem dificuldade de saber como começa começa procurando um movimento desse porque esses movimentos são pessoas normais que começaram também dando o seu passo e aos poucos você vai entendendo ali vai vendo qual que é a luta se sente mais confortável e acaba se mobilizando também eu até falo por experiência própria que até 31 anos de idade eu apenas preocupava com o meu currículo com o final de semana e as férias no final do ano aos poucos comecei a me mobilizar mais vendo exatamente o exemplo de outros indo só para poder ajudar só para poder carregar uma cadeira carregar alguma coisa pegar uma assinatura e aos poucos você vai tomar no frente e cheguei onde estou aqui no susto até para te falar a verdade Adriano César Machado Pereira de Belo Horizonte também falando muito boa a fala da psicóloga Carolina Pereira Marques e quem sabe sobre perceber síndrome de Down na pele e sobre isso veja isso e reflita ele colocou dois links interessantes para poder debater inclusive ele é da UFMG então comenta dos estudos lá a respeito também sendo assim acabou os comentários em mãos passar aqui para Daniela Tononi a qual é é da OAB presidente da comissão me perdi aqui agora Daniela chegou de última hora convidada né então por favor se apresente fique à vontade para ter seus comentários obrigado obrigada boa tarde a todos obrigada por me receberem aqui por passarem a palavra né vou ser breve eu agradeço a todos que encabeçam e dão vida e voz a esse movimento de retorno às aulas no estado de Minas Gerais em especial hoje eu agradeço ao deputado Bartô Azuleica por me incluírem nessa audiência é eu estou acompanhando a audiência de hoje eu parabenizo a todos os oradores que muito bem colocaram diversos aspectos que justificam o retorno presencial das aulas né então estamos muito bem representados nesse tópico eu falo em nome da seccional mineira da ordem dos advogados do Brasil eu sou Daniela Tonholi estou presidente da comissão de direito educacional da OAB Minas OAB Minas então ela foi procurada por representantes de pais de alunos de escolas particulares associação de pais do colégio Loiola através da da sua representante a Tereza a Estela pedindo posicionamento da OAB Minas a resposta ela foi imediata e absoluta a OAB Minas apoia o retorno às aulas então juntamente com a comissão da criança e do adolescente nós fizemos requerimento de ingresso como a Micoscury nas ações que existem sobre esse pleito para sermos interventores para auxiliarmos o processo com posicionamento fundamentado especializado que contribua com a justiça então além de enfatizar o apoio da OAB Minas eu venho aqui enfatizar também que a Constituição Federal ela colocou a educação como dever do Estado e da família e colocou a sociedade como uma colaboradora nesse processo além do princípio muito bem lembrado pela doutora Daniele de que a criança tem prioridade e preferência uma vez que o retorno de outras atividades já ocorreu e isso está aí aos nossos olhos né e sendo a ida da criança e adolescente facultativa para a escola e esse ponto é fundamental que responde inclusive o último comentário lido da mãe Patrícia que fala do problema respiratório da filha esse ponto é fundamental Patrícia porque você tem a opção de não mandar a sua filha enquanto não achar seguro e isso vai elidir todos os riscos que queiram apresentar para o retorno das aulas de forma que também é dever do Estado e o dever da família Patrícia que nos preocupemos com o conteúdo educativo né do ensino da sua filha apesar dela não poder voltar presencialmente para a escola então isso é muito importante e essa volta facultativa é um ponto então observados os protocolos de saúde nada mais vem impedindo que esse retorno ocorra o mais amplamente possível todo o déficit do ensino deve ser analisado identificado e determinadas as estratégias e políticas de recuperação para que esse impacto seja minimizado sob pena de responsabilização dos responsáveis desses gestores públicos né pelo atraso injustificado desse retorno ou seja a partir do momento que nós tivermos comprovação fática de que esse retorno ele era possível caso ele não tenha ocorrido é o momento então de vermos a questão da responsabilização mas eu acredito que o bom senso vai prevalecer e que esse movimento maravilhoso que está sendo feito em prol da educação e principalmente do melhor desenvolvimento da criança e do adolescente ele vai ser bem sucedido estão todos de parabéns eu agradeço por essa oportunidade e coloco a OAD Minas através da Comissão de Direito Educacional e da criança e do adolescente à disposição da sociedade obrigada a todos obrigada a você Daniele pergunta aqui meu colega Bruno que está presente desde o começo aqui da reunião começou remotamente agora está aqui presencialmente então a ele pergunto primeiramente se tem alguma consideração final a ser feita e depois eu passo para os convidados também que é esse que queiram sim senhor presidente a vontade senhor presidente primeiramente parabenizar a vossa excelência pela iniciativa de realizar essa audiência pública ouvir atentamente aqui os convidados entre eles professores juristas psicólogos que apontaram os diversos danos de nós mantermos as escolas fechadas e eu acredito que neste momento nós estamos discutindo o que é ou não essencial e se nós partimos do princípio de que a educação é um dos serviços mais importantes praticados pelo Estado não pode deixar de ser considerado serviço essencial eu acho cômico seria cômico se não fosse trágico que nós tenhamos políticos sindicalistas lideranças que fizeram e fazem carreira falando da importância da educação da defesa da educação da valorização da educação que querem que a educação seja colocada na prateleira daquilo que não é essencial quando nós sabemos sim que a educação presencial das nossas crianças e adolescentes é fundamental para o desenvolvimento cognitivo acadêmico social e psicológico dessas crianças e jovens e que esse prejuízo que essas pessoas estão tendo será infelizmente irreparável e o que nós podemos tentar fazer é mitigar o problema daqui pra frente promovendo a volta responsável do ensino presencial que é fundamental para o desenvolvimento acadêmico e social das nossas crianças eu sou o relator do projeto de autoria de vossa excelência que está anexado ao projeto do deputado Dalmo sobre tornar a educação um serviço essencial no estado de Minas Gerais e vossa excelência pode ter total tranquilidade que da minha parte o compromisso é para que nós venhamos reconhecer aquilo que sempre fica no discurso educação é essencial é muito bonito falar que a gente prioriza saúde segurança educação mas aí na hora do aperto a gente coloca a educação lá no final da fila das atividades que vão reabrir como se fosse uma coisa secundária ou de menor importância no meu entender é um posicionamento um tanto quanto hipócrita e incoerente da minha parte a educação é de extrema importância e é preciso reconhecer a essencialidade desse serviço para as nossas crianças e jovens assim sendo parabenizo vossa excelência por convocar essa audiência pública parabenizo todos os convidados pelas brilhantes explanações e espero que em breve isso seja um problema que nós tenhamos sanado com a volta às aulas presenciais para os pais e alunos que assim desejarem muito obrigado senhor presidente eu que agradeço Bruno da parceria aqui na Assembleia de estar sempre aí junto a gente lutando por aquilo que a gente entende de mais essencial educação não deveria ser da gente precisar passar um projeto de lei para isso não deveria ser uma discussão que a gente estava aqui é uma coisa que eu sempre bato nessa técnica para mim é um absurdo deixar 15 meses sem escola para nossas crianças eu acho que essa responsabilidade vem antes de tudo do nosso nação nosso povo nossos pais mães que permitiram isso dentre tantos outros absurdos que a gente vê no país aqui né contempo aqui com a fala da própria Zuleik que falou que a gente nunca pode permitir que o mal se torne normal né infelizmente é tanta coisa no nosso país que a gente acaba nos permitindo mas vale lembrar nós pais deixamos 15 meses nossos filhos sem educação e o pior né porque quando eu falo nós aqui a gente tem condições são pessoas que conseguem pagar professora particular eu tenho piscina em casa tenho sítio final de semana tem uma série de questões aí que atenua o problema do meu filho mas nós cidadãos deixamos crianças vulneráveis numa situação muito pior do que os nossos próprios filhos e permitimos isso então aqui serve também para poder enaltecer tantas pessoas que a gente colocou aqui de mobilizações são tantos e tantos grupos vocês podem perceber cidades diferentes nomes diferentes de grupos enfim para poder mostrar e enaltecer sim o papel do cidadão para que lute por um país uma sociedade melhor porque o preço da vigilância é a terra o preço da liberdade é a terra na vigilância então com isso estou querendo fechar a comissão já se alguém ainda tiver um posicionamento por favor Cláudia fique à vontade só no tempo liberar o microfone pode ficar à vontade muito obrigada Bartô mais uma vez eu gostaria de agradecer vocês por terem aberto a porta aqui da Assembleia Legislativa para nos receber a todos e fazermos esse evento de alta qualidade com palestrantes maravilhosos tivemos muito aprendemos muito aqui hoje todas as informações importantes foram aqui abordadas então foi um evento de grande gabarito e gostaria de convidar a todos que procurem os guardiões da infância e da juventude nas nossas redes sociais nós queremos nos unir cada vez mais com todos os grupos do interior nós queremos nos fortalecer somos pais que não abrimos mão do nosso direito de proteger nossos filhos e peço aqueles deputados vereadores e a quem tem a chance de decidir de ajudar nessa grande bandeira de que façam a escolha certa que defendam o que está na constituição e no ECA basta defender o que já está posto que nós teremos o mundo o Brasil que a gente espera muito obrigada a todos sendo assim visto que mais nenhum convidado se manifestou inclusive pelo chat aqui se queria dar alguma consideração final eu agradeço a participação de todos reitero mais uma vez a necessidade de estarmos lutando para uma sociedade melhor e dou os parabéns aos pais que estão fazendo essa ascensão na sociedade de se tornar realmente cidadão cumpridores dos seus deveres como também lutando por seus direitos obrigado a todos obrigado Bruno pela companhia obrigado a Lu que foi a pessoa que organizou essa audiência pessoa do meu gabinete mas só que de fato ela é apaixonada pela educação e lá no gabinete a gente tem até essa visão mesmo que a gente luta é por fazer diferenças não por questão partidária ou do próprio eleitoreiro mas sim para a gente poder mudar então a Lu realmente é uma verdadeira guerreira que faz isso Luciana Haas vem cá me dar um abraço que não apareceu ainda na televisão obrigada verdadeira lutadora isso aí gente mais uma vez obrigado a todos um abraço cumprida a finalidade da reunião a presidência agradece a presidência de todos termina a laboratório da ata e encerra os trabalhos obrigado obrigado obrigado